Havendo o quórum regimental, presente o nosso procurador-chefe, iniciamos nossa sessão. Não havendo ata a ser lida, vamos aos processos de julgamento. Tenho pedido de vista do processo 242.742, pedido de vista da conselheira Nalu Maria, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, sempre é um prazer tê-lo aqui na nossa presidência. Doutor Sérgio, que bom que o senhor está aqui. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nossos queridos servidores. Vou direto ao voto vista. Esse procedimento originado de uma comunicação da DAFO, com o objetivo de apurar suposta irregularidade consistente na realização de processo seletivo, simplificado na contratação temporária de pessoal pela Prefeitura Municipal de Assis, Brasil. editais 001 e 002, ambos de 9 de 1 de 2018, publicado no Diário Oficial, quando a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, publicou em janeiro de 2018, processo seletivo, simplificado para a contratação temporária de professores para o ensino infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental e para a educação de jovem e adulto nas zonas urbana e rural. A validade do processo seletivo simplificado era de 10 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Fato curioso, eram 25 vagas previstas fora destinadas às escolas localizadas em perímetro rural e em siringais. Eram 25 vagas para essas escolas, de siringais e de zona rural. A despesa estava acima, mas era esse tipo de concurso. A despesa com o pessoal do Executivo Municipal se encontrava acima do limite, previsto no artigo 19.3, com o artigo 23.b, e o artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que conduziria à nulidade dos atos praticados e à responsabilidade do gestor municipal. A DTP já passava acima do limite legal em todo o exercício de 2017, que era 53, o primeiro quadrimestre de 2017, 65, 31 no segundo quadrimestre, 71, 69 no terceiro quadrimestre. Apurada em janeiro de 2018, que representava 62,4 da receita corrente líquida, conforme o demonstrativo da Folha 5. Em janeiro de 2018, foi publicado o edital. Como eu disse, não tem como, porque era para a zona rural. Então, o meu voto é notificar o atual prefeito de Assis, Brasil, senhor Antônio Barbosa de Sousa, para que reconduza a despesa de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e caminhar a DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura. A esse respeito, é obrigatória a recondução da despesa de pessoal do Executivo Municipal. É observância ao artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Remessa do apurado desse feito a Câmara Municipal de Assis, Brasil, para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente. E após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira, revisora. Neste processo, já tinha votado o conselheiro José Augusto, o conselheiro... Não, eu não tinha votado. O Valmi tinha votado, já. O Valmi tinha votado. Estava ausente eu e o conselheiro Malheiro. O conselheiro Polanco ia aguardar o voto de Vick. Então, temos dois votos, conselheira Zé Augusto e a conselheira relatora, que é conselheiro Zé Augusto, acompanhou a conselheira relatora. E o Valmi... O Valmi... Estava como presidente. Desculpe. Como vota o conselheiro Polanco? Senhor presidente, eu não tenho acompanhado o voto pela multa quando o gestor não promove despesas como tipos nomeações, hora extra. Nesse caso, o gestor nomeou pessoas, aumentou a despesa e também, aí, nesse caso, o concurso tem uma justificativa, se não tivesse feito iniciativa dessa. Por isso, eu acompanho o voto da conselheira relatora, mas com este olhar a mais. Conselheiro... Desculpa, acho que já fiz uma troca aqui. Primeiro era o conselheiro... Ele já votou. Antônio Malheiro. Ah, está. Silêncio, eu acompanho o entendimento da nobre relatora, a conselheira Dulce, pela multa dos 14.280, notificação, ministério público, TJ. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, senhor. Vem sido... aprovado por maioria nos termos da vota da conselheira relatora, ou vem sido a conselheira Nalu Mariana. Passamos ao processo 24... 247 e 62, que tem como relator, a sugestão do conselheiro José Augusto. Processo 24 e 76, Filipe Estudo Municipal do Jordão, recurso e reconsideração, apresentado pelo nobre conselheiro, desculpe, procurador-chefe, representando o Ministério Público de Contas, que é o interessado. Já disse, encaminhada à documentação da alfa, segundo o IGC, relatório conclusivo de análise técnica, folhas 15, barra 20, considerando as impropriedades apuradas, folhas 63, barra 80, volume 1, e relatório de análise técnica, conclusivo, folhas 152, barra 61, volume 1, a inspetoria se manifesta pela manutenção das impropriedades descritas no sub-item 4.1, imputando responsabilidade ao senhor Nelson de Lima Farias, prefeito da época, e em relação aos achados, a inspetoria entende que não cabe a devolução do valor de R$ 23.262,46, uma vez que os serviços foram prestados e o material entregue. Assim, não há de que se falar em multa acessória prevista na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 88, devendo, sim, ser aplicada a multa sanção prevista na Lei Complementar 38, barra 93, artigo 89, ciso 2, em razão das graves infringências às normas legais, verificadas nos relatórios de análise técnica e mantidas nesse relatório. 2.1. Assim, a inspetoria entende que o recurso deverá ser parcialmente provido, tendo em vista que houve descumprimento de normas constitucionais e infraconstitucionais e, por conseguinte, a aplicação de multa sanção disposta na Lei Complementar 38, barra 93, artigo 89, ciso 3, ao senhor Nelson de Lima Farias. 2.2. Quanto à devolução na importância de R$ 3.262,46, e a aplicação de multa acessória, a inspetoria entende que não deve ser aplicada, tendo em vista que o material de consumo, entre parênteses, gasolina, foi entregue, ocorrendo somente a violação da Lei de Licitações, uma vez que não houve processo licitatório para sua aquisição. Ocorreu somente uma violação da legislação pertinente, excelência. É o meu relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em desfavor de decisão proferida no Acordo nº 10.763, barra 2018, que considerou como falhas formais as seguintes ocorrências. Um, não designação de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato. Dois, falhas na fiscalização da execução ou do fornecimento do combustível contratado. Três, aquisição de combustíveis sem prévio procedimento licitatório. Descumprimento de regras e ditalícias quanto ao local de entrega do combustível contratado para o exercício de 2014. Referido o julgado, registra ainda, divergência dos conselheiros Antônio Jorge Malheira, Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e do Siné Benício de Araújo, que votaram pela devolução da importância de R$ 23.262,46, a crescida de multa acessória no valor correspondente a 10% dessa quantia e de multa sanção no valor de R$ 14.280. Sustento o órgão ministerial que o nobre conselheiro legislador, em seu voto, apesar de elencar as irregularidades e falhas cometidas pelo prefeito municipal de Jordão, à época, considerou tais impropriedades como falhas formais, sob o manto da alegada ausência de prejuízo e de má-fé, afastando, sem justificativa ou fundamentação plausível, o dano apurado e quantificado pela área técnica deste tribunal. Afirma que a decisão ora impugnada contraria frontalmente as disposições legais atinentes à matéria, bem como as provas constantes dos autos, razões pelas quais requerer o conhecimento e provimento do recurso. A análise técnica procedida acatou os argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas, pelo que sugeriu o conhecimento e o parcial provimento do recurso, por discordar da devolução da quantia impugnada, em razão de que o transporte a que se refere tais pagamentos abrangeram outros produtos, além do combustível. O processo foi encaminhado a este órgão em 1º de novembro de 2018, o presente recurso é tempestivo. Conforme a certidão de Folha 11, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, constata-se que restou apurado pela área técnica nos autos do processo 20.539.2015-40, que é a auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível da Prefeitura Municipal de Jordão, no período de 2014, a existência de irregularidades acima transcritas, as quais resultaram no dano apurado de R$ 23.262,46, em razão do pagamento de despesas com transporte de combustíveis não entregues no local indicado dos editais respectivos, conforme especifica o quadro 6. Constante as Folhas 75 e 76 daqueles autos. Importante mencionar ainda que dos sete empenhos ali catalogados, apenas dois não se referem ao transporte exclusivo de combustíveis. Portanto, em procedente à conclusão da área técnica quanto à não devolução de tal quantia, em razão de que os serviços contemplavam outros produtos além do combustível. Em verdade, restaram provadas, de forma definitiva, as graves violações à lei de licitações e contratos, dentre as quais a deliberada e injustificada realização de despesas sem o prévio certame licitatório, além da quantificação e individualização de dano apurado ao horário público, no valor de R$ 23.262,46, condutas tipificadas no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da lei orgânica desta Corte de Contas, razões pelas quais este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento para reformar o acordo recorrido, nos exatos termos propostos na peça vestibular. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado. Excelência, assim sendo, é fato que foram comprovadas as graves violações à lei federal 866,93, licitação e contratos, bem como a realização de despesas sem licitação prévia, e também a quantificação e individualização do dano ao horário, que ficou no montante de R$ 23.262,46. Antes, faço isso, eu voto. Dois pontos. A. Pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público e Contas, contra a decisão contida no acordo ao número 10.763, 2018, plenário, exalado nos autos do processo 20.593, 2015 e 40, com cinco anexos, auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível da Prefeitura Municipal de Jordão, período de 2014, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento para reformar o acordo ao recorrido, excluindo a devolução por parte do senhor Elson de Lima Farias, prefeito da época, do valor de R$ 23.172,46, tendo em vista que os produtos adquiridos em termos de combustível forem entregues à venda apenas à infração à lei de licitações e face não haver o devido processo legal dos mesmos. B. Pela extinção da multa acessória, aplicada como fundamento à Lei Complementar Estadual 38.93, art. 88, o senhor Elson de Lima Farias, prefeito da época, uma vez que não houve danos ao horário, tendo em vista que os produtos, se entenda-se, combustíveis, foram adquiridos e pagos com base nos preços praticados no mercado, não havendo superfaturamento. C. Pela aplicação de multa sanção, o senhor Elson de Lima Farias, prefeito da época, com fulcro na Lei Complementar Estadual 38.93, art. 89, inc. 2, um valor de R$ 14.180, em face das graves infringências e normas legais verificadas nos autos. Notifique-se o gestor responsável dessa decisão e averbe-se no verso do acordo recorrido também apresentando decisão e após a sua maioridade de estilo pelo arquivamento. É o meu voto, Excelência. Em votação, Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu voto dando provimento ao recurso do Ministério Público. O Ministério Público pede a multa, que foi acompanhado, mas a devolução também em função da diferença, pela falha de não-delicitação, que é aquela que deu a multa, houve um pagamento adicional de frete, que é esse que está sendo feito a pedida de devolução. Então, eu entendo, voto com o relator com relação à multa, mas acompanho o do provimento ao recurso com relação à devolução dos R$ 23 mil mais os 10%. Eu queria até pedir um esclarecimento ao nobre relator, se me permite. Não, 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 não. Vossa Excelência deu provimento ao nosso recurso, mas excluiu a devolução. Só mudei a multa. Excluiu a devolução. Exatamente. Porque foi, efetivamente, não foi provimento parcial. Foi parcial. Pedimos a devolução, mas o relator não acompanhou nesse ponto. E a multa é a sanção. Só para contribuir, senhor presidente, esse processo, o conselheiro Malheiro, a conselheira do Sineia e o conselheiro Cristóvão votaram pela devolução do dinheiro. Foi, foi, sim. E nós, eu, conselheiro Polanco, que era o relator, mas estava presidindo, e o conselheiro Zé Augusto pedimos para que não devolvessem o dinheiro. Acatamos a posição de que não ficou demonstrado o dano ao erário pela área técnica. Este foi até uma decisão interessante, porque ele deu três a três. E aí valeu o voto Minerva do conselheiro Polanco, que é o presidente, que votou duas vezes. E aí, por isso, deu o voto. E aí, no caso, porque... Ele votou duas vezes. É você, porque você se partiu. Porque você era o relator, inclusive, desse processo. Ele era, inclusive, o relator. Relator e o presidente. Então, ele votou. Prevaleceu. É porque, no caso, eu votei porque não ficou comprovado, mas... Tudo bem, vamos lá, né? Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco. Ou seja, pela não devolução e nem multa. Não provimento. Conselheira Lucinéia. Meu voto é o voto do conselheiro Malheiro, pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. A devolução e aplicação da multa. Conselheira Maria de Jesus. A conselheira Ana Lu Maria, desculpa o que ela falou. Não, tranquilo. Eu também voto do mesmo jeito. Pelo não provimento. Pelo não conhecimento do recurso. Pelo não provimento. Não provimento. Não provimento. Conselheira... Não, não provimento. Porque o recurso... Ele está correto. Conselheira Maria de Jesus. Eu conheço e dou provimento ao recurso. na devolução e na multa. Então, como eu já votei anteriormente, continuo o meu voto também permanecendo. O voto anterior que eu já tinha dado, eu dou provimento ao pedido ministerial. Aprovado, então, por maioria. Esses casos são interessantes. Sabe quando a gente... Termo do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Senhor presidente, esses casos são interessantes. Quando você vê só o papel e não sente na pele as dificuldades que estão lá nessas situações, em que não existe... Um tempo desse foi em Brasileia, eu me lembro que esse processo caiu aqui, que foi a compra de um caminhão-prancha que não existia na cidade de Brasileia. E foi feito e eu fui, nesse tempo, estava na política e fiz uma articulação município e sociedade civil para ter um caminhão-prancha na região, para ver se agilizava o processo de minimizar a dependência dos produtores rurais com relação às políticas públicas e ser mais autônomo. E caiu aqui no Tribunal de Contas porque se pagava menos do que o valor que o setor privado de Rio Branco ou Porto Velho colocava um caminhão-prancha lá em Brasileia. A prefeitura pagava 4.500 reais, o mercado oferecia para o Estado 11 mil reais, esse mesmo preço de um caminhão-prancha. hoje, essa estrutura existe lá. Você imagina o transporte, as condições que é para levar combustível de Tarauacá ou de Manaus, Tarauacá, Tarauacá, Jordão. Às vezes, a pessoa não tem que superar o regramento legal porque as necessidades não respeitam leis. Então, e aqui a gente olha a lei, mas não olha a necessidade. Então, nesse sentido, eu vejo assim que muitas vezes é bom de vez em quando a gente até fazer um deslocamento de nós mesmos para sentir o que o povo isolado nosso sente para que a gente faça refletir isso nos processos. Então, é só um olhar assim quando estava vendo esse processo agora que eu... Pois não, eu olhei com essa visão. Senhor presidente, só uma questão. É impressionante como o voto... A gente vê bem aqui no pleno o voto do político, a instituição é técnica e eu até brinco muito com o GU, que eu sempre digo, o GU, vocês são técnicos, mas tem que ter a visão política daquela situação. O GU foi esse final de semana, dia 27, para o Jordão, e a Raquel da Escola de Contas, o Polanco, a Raquel lá da Leacre, ela estava falando que ela foi com uma palestra pronta para dar lá para o Jordão. Aí, quando ela viu aquela situação lá do Jordão, ela reformulou todinha a palestra. Porque, veja só, o Tribunal de Contas do Estado do Acre... Olha, vamos pensar bem no que nós acabamos de votar. Nós tínhamos um voto que era não pedindo os 23 mil e não dando multa, porque a equipe técnica do Tribunal de Contas não comprovou, não comprovou o dano, não comprovou. Aí, o Ministério Público de Contas recorre e a gente reformula de novo o voto, pedindo 23 mil e ainda multando em 14 mil. Essa realidade lá do Jordão. Gente, enquanto que no Estado do Acre, no governo do Estado, o que a gente vê de situações, mas nas prefeituras, é de uma maldade esse tribunal, esse tribunal é de uma maldade com as prefeituras que eu fico impressionada, impressionada mesmo. E é impressionante os votos, sabe assim, eu não sei não, não sei o que dizer mais não aqui. Passamos à sequência da pauta, passamos ao processo 21.806, que continua como relator, Sra. Sra. Conselheiro José Augusto. Agradeço, Sra. 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 Sra Na lei complementar essa ordem de 13, artigos 41, 42 e 43, regiões de 16, desta coisa e conta, artigo 93, parágrafo 3, do manual de referência de resolução do CAC 87, 23, artigos 1º e 4, artigos 4. Candidato da documentação da AFA, na 2ª IGC emitiu relatório de análise técnica de folha 7, 10, concluindo pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Mancio Lima, em decorrência da omissão do dever de prestar contas, comprometendo dessa forma a competência constitucional do Tribunal de Contas de analisar a conduta do prefeito no exercício de suas funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município. Citado o senhor Cleidson de Jesus Rocha, prefeito, as folhas 16, mesmo assim, até a data de 17 de janeiro de 2017, não tinha dado entrada na Secretaria das Sessões de qualquer documento concernentes à citação de folha 16. Em data de 9 de maio de 2017, foi apensado ao presente e feito o processo 21.824.2016-70-TC, conforme certidão de folhas 22 e ainda a documentação de folhas nº 26-28, advindas da promotoria de justiça cumulativa de Mancio Lima e Rodrigues Alves, encaminhadas pelo promotor público, doutor Leonardo Honorato Santos. Foram também juntadas aos autos a documentação de folha nº 33-131, encaminhadas à ADAF, gerou o relatório de análise técnica de folha 131-160, mais documentos de folha 161-220. Citados eletronicamente, o senhor Cleiton de Jesus Rocha, prefeito à época, e a senhora Bruna Camila Maia Nascimento Pinheiro, contadora, às folhas 223-227, ambos deixaram de apresentar defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, à folha 229 dos autos. Caminhando o feito ao Ministério Público Contas, o ilustre procurador João Isílio de Mello Neto se pronunciou às folhas 240-243 dos autos, excelência. O seu relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima relativo ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Cleiton de Jesus Rocha. Em razão da ausência do encaminhamento das informações para o SIPAC, no prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, alineada à resolução TCE nº 87, barra 2013, o feito foi registrado e atuado como tomada de contas para fins de análise das contas de governo da origem. Contudo, as informações foram apresentadas no dia 9 de abril de 2017, e mesmo em tempestivas, permitiram a análise técnica das contas de governo, bem como das contas de gestão da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima. A instrução procedida pela 2ª Inspetoria constatou as seguintes irregularidades quanto às contas de governo. 1. Infringência ao contido no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 19, inciso 3, da Lei Complementar nº 101, barra 2000, em razão do descumprimento do limite de 60% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal no município, cujo percentual apurado importou em 67,97%. 2. Infringência ao contido no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão do descumprimento do limite de 54% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal do Poder Executivo, cujo percentual apurado importou em 65,39%. No tocante às contas de gestão, apurou infringência estabelecida no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual, e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea A, da Resolução TCE nº 87, barra 2013, devido ao envio intempestivo da prestação de contas anual. Infringência ao contido no artigo 103 da Lei nº 4.320, barra 64, em razão da não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 3.894.485,07. Infringência ao contido no artigo 103, também da Lei nº 4.320, em razão do desequilíbrio apresentado nos dados do anexo 13, concernente às transferências financeiras recebidas e concebidas. Não comprovação dos subsídios pagos à Secretária de Finanças, Sra. Maria Izete Pinheiro de Oliveira. Infringência ao contido nos artigos 22, 23, 24 e 25 da Lei nº 8.666, barra 93, em razão de contratações sem licitação prévia. Infringência ao contido no anexo 4 do Manual de Referência TCEAC, em razão da inconsistência do demonstrativo de concessão de diárias. Infringência ao disposto no artigo 4º, combinado com o artigo 12, parágrafo 1º da Lei nº 4.320, barra 64, 4, em razão da realização de despesas sem comprovação da finalidade pública, no montante de R$ 136.393,08. Infringência ao contido no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 11.494, barra 2007, em razão do não envio do parecer do Conselho do Fundeb. E, por último, infringência ao contido do item 20 do anexo 4 do Manual de Referência de Resolução TCEA nº 87, barra 2013, em razão do não envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde relativo às contas do exercício de 2015. Regularmente citados, o ex-prefeito e a senhora Bruna Camila Maia Nascimento Pinheiro, contadora responsável pela elaboração dos demonstrativos, não se manifestaram. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 10 de janeiro de 2019. Vale ressaltar que o processo nº 21.824.2016, dígito 30, que trata da tomada de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Mancio Lima, exercício de 2015, encontra-se a penso este feito para análise em conjunto em atendimento ao despacho do nobre relator, acatando a sugestão da DAFO, ambos expedientes pertencentes ao citado processo. Ante o exposto, considerando a ausência de manifestação dos responsáveis acerca das irregularidades apontadas na instrução inicial da segunda inspetoria, este Ministério Público de Contas opina quanto às contas de governo. 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mancio Lima relativas ao exercício de 2015 de responsabilidade do Sr. Cleidson de Jesus Rocha, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas A, B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, quanto às contas de gestão pela emissão de acórdão, condenando o Sr. Cleidson de Jesus Rocha a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a importância de R$ 4.030.878,15 relativa ao saldo financeiro não comprovado e as despesas realizadas sem comprovação da finalidade pública, acrescida de multa assessora, em proporção a ser fixada pelo plenário, consoante a autorização incerta nos artigos 54, caput, e 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Condenando o Sr. Cleidson de Jesus Rocha ao pagamento de multa sanção, prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, fixada a critério do plenário, em razão das irregularidades noticiadas neste parecer, constituírem graves infringências às normas legais correlatas. Condenar a Sra. Bruna Camila Maia Nascimento Pinheiro ao pagamento da multa sanção, prevista no artigo 89, 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em razão dos postos nos itens B e C deste pronunciamento, que configuram graves infringências às normas legais de regência da matéria, relacionadas diretamente às atribuições de seu cargo, no caso, registro de saldo financeiro sem documentação de suporte, inconsistência dos valores registrados a títulos de transferências financeiras recebidas e concedidas, 3, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, para averiguar os valores pagos a títulos de subsídio à Secretária de Finanças, Sra. Maria Izete Pinheiro de Oliveira, 4, pela notificação do Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado nos itens B e C deste pronunciamento, e a competência fiscalizatória e correcional que a entidade exerce sobre seus filiados, e, por último, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado neste parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei nº 8666, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator, para o seu voto. Agradeço, Sra. Exª, e prossigo. Diante do que foi analisado pela ANAF, especialmente pela 2ª Inspitoria, e da falta de resposta dos citados, Folha 229, além dos itens apontados no parecer do Ministério Público de Contas, voto dois pontos. Dois. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, exercício orçamentário e financeiro de 2015, e responsável da Sra. Cleidson de Jesus Rocha, prefeito municipal à época, com fungo da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 51, inciso 3, alíneas A, B e C, em fácil omissão do dever de prestar contas, grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e ainda, de injustificado o dano do horário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Três. Pela emissão de acórdão, condenando o Sr. Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a importância de R$ 4.030.878,15, correspondentes ao saldo financeiro não comprovado e às despesas realizadas sem comprovação na finalidade pública. Quatro. Pela condenação do Sr. Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, ao pagamento de multa acessória do percentual de 10% sobre o montante a ser devolvido, no valor de R$ 403.087,81, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 54, cap. 88. Cinco. Pela condenação do Sr. Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, ao pagamento da multa de sanção prevista na Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 89, inc. 2, no valor de R$ 14.280,00, em face das irregularidades noticiadas constituírem graves infringências às normas legais correladas. Seis. Pela condenação da Sra. Bruna Camila Maia Nascimento Pinheiro, contadora, ao pagamento da multa de sanção no valor de R$ 7.140,00, prevista na Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 89, inc. 2, que configura graves infringências às normas legais de residência da matéria relacionadas diretamente às contribuições de seu cargo, atribuições, desculpe-me, de seu cargo, isto é, registro do saldo financeiro sem documentação de suporte, aí entre parênteses, extratos bancários e inconsistência dos valores registrados a títulos de transferências financeiras recebidas e concedidas. Sete. Pela abertura e de tomada de contas em especial do termo da Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 44, parágrafo 1º, para averiguar os valores pagos a títulos de subsídio à Secretária de Finanças, a Sra. Maria Izete Pinheiro de Oliveira, que já deveria ter sido prestada atenção anteriormente quando a abertura desse processo, entre aspas, 8, pela notificação do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Acre, para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado quanto à infringência ao contido na Lei Federal nº 420,64, da não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 3.894.485,07, ainda em infringência ao contido na Lei Federal nº 420,64, art. 103, em face do desequilíbrio apresentado nos dados do Anexo 13, concernente às transferências financeiras recebidas e concedidas, e, 9, pelo encaminhamento da cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado quanto à infringência ao contido na Lei Federal nº 8666,93, art. 22, 23, 24 e 25, em razão de contratações sem licitação prévia, art. 13, e ainda o que consta dos artigos 80 e 100 da supra citada lei. E, após a sua validade de estilo, excelência pelo arquivamento feito. O meu voto. Obrigado, novo conselheiro relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu só estenderia a mesma multa dada ao prefeito que seja dada ao contador. Na medida em que... Está 14,7. É, 14,7. Na medida... Senhor presidente, eu acho que o contador deveria ganhar... Toda a devolução deveria ser do contador e não do prefeito. O senhor é médico. Se o senhor prescreve um remédio e a enfermeira lá no hospital não dá outro ou não observa, ela mata o paciente. Os cidadãos dessas cidades e quem assumir aquela prefeitura, e nós aqui somos lesados, porque é pago para um contador fazer o registro contábil das operações financeiras daquele município e o contador recebe e não faz. Era como se o senhor recebesse e fizesse uma prescrição se é um diagnóstico bem feito e ainda a enfermeira fizesse pior. Não tem como errar porque tem um extrato bancário. Não tem. É só registrar. E ele ganhou, a pessoa ganhou. Não tem como errar. Então, eu faço essa sugestão e eu acredito que o Tribunal de Contas ou qualquer, como fazem as empresas privadas, o setor público nosso tem que ter, oferecer para a sociedade, principalmente para o gestor, as informações necessárias para tomar decisões mais próximas da realidade. e a nossa estrutura contábil no Estado é precária e nós aceitamos. Aceitamos esse retrabalho, volta, comprova, não comprova, por falta de lançamento contábil. Então, eu faço essa sugestão aqui. Sem dúvida, nobre conselheiro. Procede. O famoso borrador. Os seringais morreram porque existia só o guarda-livro. Primeiro prefeito, senhora Madureira era. Eu inverti aqui de novo, o conselheiro Valeiro já votou, não é? Então, vota a conselheira Dulcinea e Benício. Com relator, senhor presidente. Com relator ou o conselheiro... Só a multa que ele aumenta para a 14 do conselheiro Analo Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, vencido em parte o novo conselheiro relator pela multa que ele... Eu? Não, desculpa. Divergiu... Divergiu só o conselheiro Ronaldo Polanco em questão da multa do contador. A gente está penalizando a política e livrando a técnica. Por unanimidade, então. Vencido só na questão da multa o novo conselheiro Ronaldo Polanco. Passamos ao processo 128,737. Agora, como relator, a senhor excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Tratam agora os autos da prestação de contas anual da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, FAPAC, 2016, de responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro. O balanço aponta uma receita de R$ 1.952.000,00 e uma despesa de R$ 1.901.000,00, de onde resulta um saldo positivo capaz de cobrir a inscrição e resta pagada R$ 51.180,45,00. O relatório da terceira inspetoria conclui pela regularidade das contas, por não haver inconsistências orçamentárias, financeiras, patrimoniais e também nos demais atos da gestão, mas sugeriu que os atuais gestores da entidade fossem notificados para fazer uma pequena correção com relação a valores de registros incorretos de exercícios anteriores de 2014 e 2015. O doutor Parquet também vai na mesma linha sugerindo a regularidade com ressalva e o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador para sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro, diretor-geral da entidade, à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 1º de maio de 2018. A análise técnica procedida verificou que as contas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, exercício de 2016, de 2017, expressam a exatidão das informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e demais atos de gestão do período examinado. Entretanto, apontou divergência entre o saldo financeiro evidenciado na contabilidade e o constante dos extratos bancários, da ordem de R$ 4.820,36, decorrente de registros incorretos de alguns pagamentos ocorridos nos exercícios de 2014 e 2015, mas devidamente justificados por meio de nota explicativa, pelo que sugeriu a irregularidade da matéria com determinação à origem para a regularização do apurado. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 2 de maio de 2019, de acordo com as peças constantes do feito, verifica-se, de fato, diferença da ordem de R$ 4.820,36, apurada entre o saldo financeiro registrado nos balanços financeiros e patrimonial de R$ 1.611.282,10 e o constante nos extratos bancários, que foi de R$ 1.616.102,53, decorrente de lançamentos indevidos ocorridos nos exercícios de 2014 e 2015, que ainda não foram regularizados, apenas esclarecidos por meio de nota explicativa. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação das contas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, exercício 2017, considerando-as regulares com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em razão da ausência de regularização dos registros indevidos ocorridos nos exercícios de 2014 e 2015, valendo a ressalva como determinação à origem para a correção na próxima edição da espécie sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Exª. Exª, tendo em vista a regularidade das contas no exercício e apenas essa observação com relação ao valor de R$ 4.820,00, que não houve irregularidade, mas uma falha contábil e ela é dos exercícios anteriores, o nosso voto é pela regularidade das contas do exercício 2016, da FAPAC, para que sejam os atuais gestores então notificados, para que, na ocasião da próxima prestação de contas, façam a regularização dos registros que não vão incorrer nenhum dano para a instituição e a posse pelo arquivamento dos autos é como voto, Sra. Em votação, conselheiro José Augusto, acompanho o voto, conselheiro Ronald Polanco, conselheira Dulcinea Benício, conselheira Nalu Maria, com relator, conselheira Maria de Jesus, com relator, aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator, que passamos ao processo agora 130,686, que continua como relator, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência, trata agora este processo de apuração de responsabilidade da Prefeitura Municipal do Tarouacá, em função do aumento da despesa pessoal no segundo quadrimestre de 2018, quando aquela Prefeitura já se achava acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, com 58,15% da receita corrente líquida, a gestora foi citada e não apresentou defesa. O doutor Parquês pronunciou a Folha 23 ao relatório, Excelência. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Fiscaliza-se eventual descumprimento do artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101,2 mil, por parte do Poder Executivo de Tarouacá no segundo quadrimestre de 2018, sob a administração da Sra. Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita. Verifica-se que houve redução da despesa total com o pessoal da unidade, o que não foi suficiente para observância da letra B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o gasto comprometeu 58,15% da receita corrente líquida no período. citada a responsável, não houve resposta. Isto posto e considerando excepcionalmente dispensável o retorno do feito para a conclusão da instrução por racionalização e economia processual, sugerimos a cientificação do caso, a Câmara Municipal e a notificação da origem para adequação da despesa sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 5º da Lei nº 10.028,2 mil. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, este é um voto padrão em função da situação e da revelia no processo. Então, pela aplicação de multa, a gestora, no valor de 14.280 reais, em face da não adoção das medidas necessárias, a redução do limite e ainda o aumento pela notificação para adoção dessas medidas, para reconduzir o limite da despesa pessoal estabelecido no artigo 20.6.3 da Lei nº 10.0 da estabilidade fiscal, encaminhamento a DAFO para acompanhar essas medidas e encaminhamento da decisão para conhecimento do Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Taracá e a presidência do Tribunal de Justiça para as providências que entenderem pertinentes e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Relator. Conselheiro Ronaldo Polão. Relator, presidente. Conselheira Dulcinea. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Pela notificação, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. É aprovado por maioria nos termos do voto o conselheiro relator vencido a nobre conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo agora de 18.074. É da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, responsável, senhor José Wagner José Salles. Como eu estou impedido de presidir neste processo, que pode dar empate, eu vou ter que votar, e eu me sinto impedido, nobre corrigidor, o relator. Então, eu gostaria de presidir a sessão, então, o nobre conselheiro... Não tem problema, ele pode ir. Presidir a sessão? Não precisa mudar, não. Então, o nobre decano preside a sessão e eu me retiro, por gentileza dos nobres conselheiros. Não, pode continuar aí, o senhor sinto muito e sai calado. Eu passo a palavra à sua excelência, conselheira, a tua Maria. Obrigado, excelência. Trato ao presente processo de apuração de responsabilidade para a verificação da existência de disponibilidade de caixa para cobrir o pagamento de restos a pagar dos exercícios anteriores de 2012 e a razão da sua não quitação consoante estabelecido no item 2 do acordo 8.340 da Câmara desse Tribunal. Cabe ressaltar que este é um processo que foi aberto em função de, no relatório resumido de execução, ter sido verificado um grande pagamento, isso em 2013, um grande pagamento de restos a pagar. Aberto o processo, mesmo não foi julgado e foi sobrestado, por isso a demora, até que houvesse o julgamento primeiro das contas do exercício para depois, então, se dar a apuração. A segunda, quando, então, foi julgada a prestação de contas de cruzeiro do Sul dos exercícios 2011-2012, o processo, então, deixou de estar sobrestado e deu prosseguimento. O gestor da defesa encaminhou os documentos que comprovam o cumprimento do item 2, ou seja, que havia restos a pagar e a segunda inspetoria emitiu um novo relatório onde constatou a existência de saldo financeiro para cobrir o resto a pagar. Então, mesmo que houvesse restos a pagar não lançados, o saldo financeiro cobria todo este valor. Contudo, observou que a escrituração apresentada não trazia em seu bojo o detalhamento formal exigido pela Lei 4.320. O doutor Parque pronunciou-se através do seu ilustre procurador, doutor Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, senhora. Palavra, senhora do procurador Sérgio para a sua manifestação. Trata-se de processo aberto em decorrência do item 2 do acordo nº 8.340 da segunda câmara, a fim de apurar, se permaneceu a disponibilidade de caixa para cobrir o pagamento dos restos a pagar dos exercícios anteriores a 2012 e a razão da sua não quitação. O relatório de análise técnica sugeriu o sobrestamento do processo até o julgamento das prestações de contas da Prefeitura de Cruzeiro do Sul referentes aos exercícios de 2011 e 2012, uma vez que os dados necessários para a instrução do feito só seriam considerados válidos após o posicionamento definitivo da Corte, o que foi determinado pelo nobre conselheiro relator. O responsável carregou os autos a peça e os documentos de folhas 21 a 26, demonstrando que havia saldo financeiro suficiente para a cobertura dos restos a pagar e que não houve quitação dos mesmos no período em análise, entretanto, comprovou as baixas efetuadas no sexto trimestre de 2013, através de cancelamentos parciais ou em sua totalidade. Após o julgamento das prestações de contas doentes relativas aos exercícios de 2011 e 2012, o nobre conselheiro relator determinou o encaminhamento dos autos à segunda inspetoria para análise da documentação apresentada e a emissão de relatório técnico. A análise concluiu que, apesar da escrituração não trazer o detalhamento legal exigido pelos artigos 89 e 92 da Lei Federal nº 4.320, barra 64, existia saldo financeiro para cobrir os restos a pagar registrados. Ante o exposto, havendo comprovação da existência de saldo financeiro para cobrir os restos a pagar registrados, este MPC opina pela notificação da origem para que, em prazo a ser lhe estipulado, promova a escrituração detalhada dos restos a pagar processados e não processados, conforme os artigos 89 e 92 da Lei Federal nº 4.320, barra 64, seguida do arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Retorno, a sua excelência relator para o seu voto. Obrigado, excelência. E eu gostaria aqui de elogiar o zelo desta corte neste processo, porque em 2012, se houvesse restos a pagar sem cobertura financeira, como era o último ano de mandato, portanto, em função do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, teria havido aqui o crime do 359 do Código Penal, que leva reclusão de dois a quatro anos. Então, o tribunal abriu o processo para verificar. Então, houve zelo, foi bom e melhor ainda porque se verificou que mesmo que houvesse restos a pagar, havia cobertura financeira, então deixou de existir o crime. Podíamos até notificar o atual gestor para fazer alguns, algumas ajustes na parte contábil, mas dado o período de tempo, isso já se faz de necessário e, sendo assim, voto apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação pela ordem, conselheiro Ronald Palão. Acompanho o entendimento, presidente. A senhora do Silvio de Araújo. A senhora da Lomaria. Com o relator, senhor presidente. A senhora da Lomaria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. A senhora da unanimidade, nos temos o voto, conselheiro relator, e continua com a palavra, mas suspenda a sessão enquanto se aproxima, sua excelência. O presidente para a reassunção. Obrigado, novo conselheiro becano, conduzir a sessão. Passamos o processo agora 21.808, que continua com a palavra, sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora os autos da tomada de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre 2015 de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela. Cabe observar que após a sua autuação como tomada de contas, o gestor encaminhou a prestação de contas intempestivamente e, portanto, foi juntada. A arrecadação total do município naquele exercício atingiu 23.868.000. A receita corrente líquida totalizou 21.514.000. Despesa do exercício 22.931.000. Houve um superávit desta despesa total com a receita total de 936.000. Reais foram gastos 33,10% da manutenção e desenvolvimento do ensino. No Fundeb dos 6 milhões foi aplicado 72,47% no magistério. Na saúde 20,74% do orçamento. O repasso ao Poder Legislativo atendeu a lei orçamentária e ficou dentro do artigo 29-A do inciso primeiro da Constituição Federal. Mas foram apontadas algumas irregularidades na análise inicial da DAFO que foi o envio intempestivo. Descumprimento alguns artigos em desacordo pela fixação inicial da despesa em desacordo com a lei orçamentária. não confirmação de saldo financeiro de 437.893 reais. Inconsistências contábeis, despesa com o pessoal na casa de 69,58% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal. Descumprimento do artigo 4º da lei 101 em face da ausência orçamentária da lei orçamentária de uma definição de resultado primário nominal, mas que é uma falha, o gestor e o contabilista foram citados, apresentaram defesa e no novo relatório da DAFO foi pedido que a mesma se pronunciasse sobre a defesa somente após a análise quando os dois processos foram de gestão e de governo fosse feito conjuntamente. E aí, então, sugere nova citação dos responsáveis, agora com relação à análise da gestão, em função de aquisição de medicamentos, material hospitalar e odontológico, contratação de prestação de serviços, de limpeza pública sem prévia licitação, era a observação da análise, realização de despesas sem finalidade pública na casa de 7 mil reais. Então, os gestores foram agora citados em função da análise da gestão. Novamente, gestor e contabilista apresentaram a defesa em conjunto e a análise técnica conclui pela irregularidade das contas em face de não terem no final serem sanados o envio intempestivo, a despesa de pessoal em 69,58%, o descumprimento no envio do resultado primário e nominal e aquisição de material médico e hospitalar sem realização de procedimento listatório. E aqui, uma observação, se eu aponto que há uma compra de medicamentos se não há um procedimento listatório no valor de 461 mil, nós deveríamos ter analisado os preços. Para análise em conjunto, foi pensado aos autos o processo 21.825 da tomada de contas do mesmo exercício que estava em separado. O doutor Paquê se pronunciou inicialmente através do doutor Mário Sérgio Nézio de Oliveira, mas considerada a juntada dos dois processos, foi encaminhada à segunda inspetoria que analisou a documentação e concluiu que somente as irregularidades concernentes às contratações sem prévia licitação foram sanadas, persistindo as demais. O doutor Paquê se pronunciou de novo através do doutor Mário Sérgio Nézio de Oliveira às folhas 150 ao relatório. Com a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação. Trata-se em verdade de prestação de contas intempestiva do prefeito de Porto Aque, Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, referente ao exercício de 2015, reunindo os aspectos de governo e de gestão. Após a instrução e o pronunciamento de folhas 114 e 115, no sentido da emissão de parecer prévio recomendando a desaprovação destas contas de governo e do julgamento da parte de gestão como irregular, houve remessa do processo ADAF para análise de novos documentos juntados pelos implicados. A instrução complementar concluiu que as contratações realizadas no exercício com as empresas LabNorte, Cirurgia e Diagnóstica, Importação e Exportação Limitada e Cooperativa Norte do Brasil foram precedidas de licitação e adesão à ata de registro de preço. Nessas condições e mantidas as irregularidades listadas à folha 143 nas contas de governo em foco, sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando sua reprovação e, na forma da jurisprudência local, o julgamento da gestão como regular, já que restaram elididos os defeitos inicialmente apontados. É o pronunciamento. Uma palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Então, assim, restou, afinal, o envio intempestivo, o descumprimento do encaminhamento, são duas falhas, mas a despesa de pessoal acima de 69,58% da receita corrente líquida e, sendo assim, voto pela emissão do parecer prévio considerando irregulares as contas do gestor do município de Porto Acre referente a 2015 em função das falhas e da irregularidade da despesa de pessoal a qual imputa ainda em função dela. Este pleno tem colocado uma multa de R$ 14.280 aos gestores a pensamento e a arquivamento do processo de tomada de contas pela notificação do atual gestor para a recondição dos valores da despesa de pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. O senhor está pedindo tomada de contas? Não, não, não. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu ponho o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, aqui o tribunal teve um, teve que fazer uma tomada de contas, porque não chegou a precessão. Há um processo, o processo dos remédios ele está correndo em separado, ele foi aberto. Então, por isso que eu não pedi. e eu sou o relator dele. Ele já foi aberto, inclusive houve visita ao local e ele está em andamento. Mas o contador recebeu recursos o ano inteiro para fazer a contabilidade e não fez. Com relação a esse aqui? A esse processo. Foi pago janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho, até dezembro de 2015. E no final não estava contabilizado. Sim, mas ele acabou apresentando isso. Inclusive, foi naquela fase de transição e Porto Acre foi um que o gestor saiu inclusive com dificuldades de apresentar a prestação de contas. Mas ele aqui, quando ele chega para cá, veja, no final a gente entende que as contas dele estão prestadas. Tanto é que nós não estamos dizendo que faltou prestação de contas. Nós estamos dizendo que nós tomamos conta porque não havia prestação de contas, mas usamos depois a prestação de contas enviada e juntamos os dois. Então, ele acabou fazendo a prestação de contas. Há destempo, fora de tempo, mas ele acabou entregando. E esse custo? Ah, o custo difícil, tanto é que ele levou multas sucessivas aqui dentro do tribunal em função disso. O contador? Não, o prefeito. O que eu vejo é que nós pagamos o profissional para fazer o registro contábil, para as decisões serem tomadas e a gente nunca penaliza essa parte técnica que, apesar de sermos um tribunal de contas, tem que ver contas, se exige um contador, o contador não faz a conta, não faz o registro contábil e nós só penalizamos o político, o contador não, o político fez a política pública acontecer, deu tudo certo aqui, o pessoal está todo mundo estourando, mas houve um custo para a sociedade e para a gestão local e para nós de que faltou este elemento aqui técnico que é essencial para as contas, não fez o seu papel, aí no final corre atrás, muitas vezes estão em Rio Branco e o profissional tem que estar lá, se a gente cobra contadores é para fazer registro contábil em tempo real, aconteceu a despesa, joga lá no balancete, eu vejo assim, é que nós deveríamos tomar uma iniciativa assim do tipo, tem contador? Tem, então é do Vera, se for do Brinca, do Faz de Conta, aí não precisa contar, você no final pega a papelada, joga no escritório de contabilidade e continua esses entes sem fazer, ou é do Vera ou é de Faz de Conta. Eu acho que esse contador já levou uma multa Eu só queria fazer uma observação, que o nobre conselheiro de Polanco está cobertíssimo de razão, só que eu queria lembrar que esta prestação de contas é 2015, 2015 foi véspera de transição, então os prefeitos largaram o mandato em 2016 e lembre-se que foi quando foi a transição aqui do sistema que demorou... A transição é de 2013. Esta é de 2015. Não, mas independente da transição do nosso coletor, independente disso, a pessoa tem que ter o registro contábil lá. A contabilidade é universal, não tem a transição do sistema nem nada, é universal. Os princípios contábeis, principalmente agora que é patrimonial, não está havendo aquela contabilidade só do ano, a orçamentária que está olhando, só a execução orçamentária, então você vai fazer o registro contábil disso aqui. O que eu estou vendo é que se alguém quiser fazer um estudo, é porque agora eu estou indo fazer um curso fora e comecei a ver os registros contábeis. Nossos, são muito precários. Se você vai apresentar isso lá fora, como é que você vai apresentar? E quem, onde é que está a origem de todo esse registro, está lá... Aí eu comecei a ver textos de por que que os países que estão usando o Estado como meio para promover desenvolvimento, já que o setor privado não tem interesse em algumas regiões, que é a nossa aqui, eles estão usando o Estado com base em números muito consistentes. Chega-se à conclusão agora, por exemplo, os asiáticos, eles... É o Estado, se tem uma atividade X, aqui a gente usa aqueles princípios contábeis de se é um monopólio natural, é do Estado, porque não dá resultado. Mas lá, é monopólio natural, é do Estado, tem concorrência. Abre-se três, quatro empresas para atuar no mesmo assunto. É coisa de remédio aí, licitação. Então, tem várias entidades da própria prefeitura ou das prefeituras que atuam para tornar o Estado eficiente. Mas a primeira condição é a informação. O nosso petróleo do século XXI é a informação. O petróleo do século XX era o petróleo do carro, agora é a informação. só que a base está no contador. Tem que ter resiste contábil, bem feito, com princípios técnicos desenvolvidos até hoje pela contabilidade. Em alguns lugares estão usando já robôs para fazer isso. Aqui a gente tem pessoas, mas o que eu vejo é que situações igual a essa, a gente deveria já começar a ver a gestão mesmo e deixar de ver sempre culpar o político que não fez isso, que não fez aquilo. Ele faz a política pública. Atrás ele contrata o pessoal para vir fazendo o registro. Eu vejo que a gente deveria fazer um marco, dialogar com a nossa equipe técnica, com a frente de prefeitos e fazer, olha pessoal, a partir de agora não tem mais faz de conta com contador. é do Vera. Nós precisamos de informações que sejam contabilmente consistentes. Eu fiquei vendo esses processos que teve em 2015, 2016, das pessoas que não classificaram e continuam não mandando informações. É uma situação em que a gente tem que tomar medidas muito sérias sobre isso. Eu não vou multar, vou acompanhar o voto, mas eu chamaria senhor presidente no futuro uma reunião dos conselhos, da equipe técnica e do Ministério para a gente tratar sobre esse assunto. Sem dúvida, nobre conselheiro, só para esclarecimento, eu vejo também que é muito do gestor, porque esse mesmo contador num processo anterior levou a multa de 7.200 e pouco. Mas nós temos que ter uma certa cautela que o marco nós já definimos. Já definimos. Aquela ata que nós fizemos em 31 de outubro de 2017, nós sabendo desta dificuldade de 2015, definimos como data de aplicação de multa terceiro bimestre de 2016. Então é por causa disso que aqui eu concordo com a Vossa Excelência, mas neste caso específico de 2015 nós ainda estávamos nesta transição e é bom nós lembrarmos que já vai fazer quase dois anos e na época estávamos com memória bem alinhada com o sentimento. Mas é perfeito. sem dúvida. E vejo até que o gestor na primeira vez que o próprio contador que agora está levando as suas multas também, leve a sua primeira multa seria função do gestor demitir o contador e contratar outro porque ele não está fazendo o serviço dele. Ele não está fazendo o papel dele. Está fazendo o papel dele. É função do gestor chamar o contador levou a primeira multa porque você não fez seu papel direito. Demito, põe outro. Passamos ao processo agora. A votação porque demorou tudo. Desculpa, desculpa, a discussão foi tão que a falta nobre conselheira e desculpa minha nobre conselheira Dulce com seu voto. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto com o conselheiro relator, conselheiro Malheiro, só retirou a multa de 14 mil, mas pela irregularidade. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Aprovado, então, pela unanimidade vencida em parte a nobre conselheira Nalu Maria que discorda da multa. Passamos ao processo 18.394 que continua como o relator o nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado. Excelência, excelência, neste processo nós estamos como revisores. Este é um processo que votou a conselheira de relatoria da conselheira Nalu, mas que acabou sendo de pauta em alguma situação, voltou e ele agora é a conclusão do processo. Então, este é um processo que é relativo à concorrência 070 de 2011 do loto 2 do contrato de terra planar de pavimentação no município de Feijó relativo ao depar. Só uma questão de ordem do senhor? Ele é de janeiro, foi no dia 24 de janeiro. Ele é, então o senhor é revisor? Eu sou o revisor. Então seria sequência de julgamento? É uma sequência de julgamento. Então ele não foi incluído como sequência. Acho que até pelo tempo e ele foi, provavelmente o gabinete esqueceu de dizer que era um pedido, era o... Pedido de vista. Que foi um pedido de vista, então era uma sequência de julgamento. Então a falha não foi nem da Secretaria da Sessão, mas foi nossa. Esse processo seria sequência de julgamento de vossa excelência como revisor. E aqui... A pauta, eu peço para a nossa secretária corrigir, então. Perfeito. Eu não sei nem como é que ele está, como está? Aí o processo foi julgado e logo em seguida eu pedi vista à época. Mas eu digo a votação. Vossa excelência votou pela regularidade do contrato e no processo havia um pedido de devolução. Então, quando chegou a minha vez... Quem já tinha votado? Eu peço o pedido de vista. Eu não tenho mais. Conselheiro José Augusto, que votou com vossa excelência e o conselheiro Valmir não tinha votado. Ah, tá. Eu gostaria que a Secretaria das Sessões pudesse fazer um apanhado desses votos, porque aí a gente fica... Mas eu poderia até fazer o seguinte, isso poderia ser lido no processo, mas tendo em vista essa falha então aqui, eu trago ele na quinta-feira. Acho que seria melhor a gente dar para a próxima. Obrigado, novo conselheiro, relator. Retirado de pauta para votar na próxima pauta como processo, solicitação de vista do novo conselheiro relator, que passa ao processo agora 24.804, que continua como relator, e, sem excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado. Trata agora este processo de embargo de declaração interposto tempestivamente em face do Acordo nº 11.157, zerado nos autos do processo 24.755, que era um recurso de reconsideração. Buscou a recorrente, e aqui era uma empresa que tinha ganho uma licitação e um contrato na prefeitura, houve uma denúncia, e este tribunal apurou que havia um rigor excessivo na análise das licitações, e que houve com isso uma perda de dinheiro, o contrato acabou ficando mais alto, quando foi eliminado o valor menor, mas, como o contrato já estava em andamento, na decisão nossa inicial, nós dissemos que a prefeitura deveria, assim que encerrasse o contrato, não renovasse o contrato. Acho que o contrato era muito favorável, a empresa entrou com um mandato de segurança na justiça, perdeu, e entrou com recurso de reconsideração para que nós não dissessemos para a prefeitura, tirássemos a recomendação de que deveria encerrar o contrato, e era uma recomendação. A prefeitura encerrou, eles entraram com recurso, nós negamos o recurso, eles entram agora com embargo de declaração, com enfeites infringentes, tentando ver se nós dizemos para a prefeitura os recontratar, e a ideia é a mesma, houve um excesso de formalismo na contratação, então, o melhor preço não foi atingido, mas, como o processo foi legal, nós não mandamos anular, apenas recomendamos que não fosse renovado o contrato, que, de fato, ocorreu, e não havia nenhum direito quebrado da recorrente. Então, esse é o sucinto relatório, o Doutor Parque se pronunciou através da ilustre procuradora do Ana Helena de Azevedo Lima, é um relatório, excelência. Uma palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela empresa Asa, Agência de Serviços do Acre, Empresa Jurídica de Direito Privado, devidamente representada por seu advogado, em desfavor do acordo número 11.157, barra 2019, do plenário, zerado nos autos do processo número 24.755, 2018, 01, que foi um recurso de reconsideração, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento. O recorrente pretende, em síntese, que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a modificar o acordo recorrido, com vistas ao provimento do recurso de reconsideração para o exame das tabelas de preços apresentadas pela empresa denunciante, Tech News, e a anulação da recomendação de não prorrogação do contrato firmado. Constata-se que o presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo primeiro do artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Entretanto, da análise dos autos, não se verifica a omissão levantada, uma vez que o exame das tabelas de preços apresentadas pela empresa denunciante ficou prejudicado no recurso de reconsideração interposto pela discricionariedade da administração e não prorrogar o contrato, conforme se observa no voto do nobre relator, parte integrante da decisão. A análise dos preços deveria ter sido feita pela própria administração caso tivesse interesse na prorrogação do termo contratual, de forma a justificar a vantagem da medida. Da mesma forma, os embargos de declaração em tela, a nosso ver, restaram prejudicados pela expiração do termo contratual firmado pela administração com a recorrente, uma vez que não se pode editar o que não mais está em vigor. Quanto aos efeitos infringentes, registra-se que a medida excepcional apenas justificado quando houver manifesto equívoco da decisão embargada nos casos de nulidade absoluta ou erro material gritante, que não é o caso dos autos. No caso abordado, não se vislumbra da decisão recorrida ou omissão levantada, restando claro o desinteresse da administração na prorrogação contratual, uma vez que poderia ter se insurgido, inclusive, contra a recomendação expedida pelo tribunal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não provimento da medida. É o pronunciamento. Com a palavra, sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha pelo conhecimento do desembargo de declaração por serem próprios e tempestíveis e no mérito pelo seu não provimento mantendo essa decisão embargada. Eu aposto pelo arquivamento dos autos e com o voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o voto. Conselheira Dulcinea. Com a relatação. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 24.803. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de recurso de reconstrução e o ter posto em face de decisão contida no Acordo 11.181 de 2019 deste plenário, exarado nos autos do processo 24.310, que apurou responsabilidade por indevida e inexigibilidade de licitação para a contratação de profissionais do setor artístico, tendo em vista o que consta no artigo 25, inciso 3 da lei 8666. Para nós entendermos melhor este processo, em 2011, este tribunal deu algumas decisões dizendo que quando havia a contratação de um profissional do setor artístico, aquela situação em que havia vários representantes e alguém era o representante do artista, era só um e não a empresa contratada como estava sendo feito. E com isso, o tribunal mandava devolver o valor da administração, porque entendia que não havia sido feita a devida licitação para a contratação da administração do show. E com isso, em 2011, o tribunal começou a fazer algumas condenações com devolução destes percentuais e destes valores. Esta situação se manteve, mas em 2014, este pleno, em sede de recurso, ele definiu que para trás ele iria entender que mesmo não estando o processo correto, mas que não iria pedir a devolução, elas só iriam ocorrer a partir de 2014, salvo se dentro do processo houvesse a pronúncia da PGE já orientando o gestor. Então, se o gestor já estivesse dentro do processo orientado de que não poderia fazer isso e fizesse, este tribunal manteve a condenação. Senão, ele usou como marco 2014. Quero lembrar que nós fomos vencidos na primeira parte, mas em função da decisão deste pleno, para que não houvesse incoerência, e aqui eu quero novamente lembrar a aula do nosso saudoso do doutor Fernando de Oliveira Conde, sentava aqui e nos dava a aula de direito e ele dizia assim, peço que este pleno julgue certo, julgue errado, mas julgue sempre da mesma forma. Essa era a grande aula de direito aqui do doutor Fernando de Oliveira Conde, nosso primeiro procurador-chefe do tribunal, com quem eu tive a honra e o prazer de participar aqui no início do tribunal e que nós tivemos grandes aulas, então eu volto a repetir porque isto era fundamental, ele dizia assim, votem certo ou votem errado, mas votem sempre da mesma forma. Mas senhor, desculpa conselheiro, mas ninguém aprendeu a lição. Eu acredito, é verdade, não aprendeu a lição, porque na semana passada fizeram votar pequena monta, não teve, que o coitado do seu Conde não... Mas olha, eu estou até colocando isso, porque eu sei que esse vai ser um assunto de hoje de novo. Eu quero lembrar que neste assunto, como eu fui voto vencido, mas eu me sujeitei à maioria do pleno porque ele se alinhou, não de que estava certo ou estava errado, mas que havia um marco. Então, com isso, nós reformulamos as nossas decisões e eu votei pela reformulação mesmo não sendo esse o meu entendimento, porque a maioria já tinha definido que seria assim com um determinado marco. Pronto. Então, neste processo que está aqui, ele é anterior a essas duas reformas. Então, não tem como eu não me curvar também a maioria deste pleno e entender que foi definido um marco em 2014. Então, mesmo não sendo esse meu entendimento, mas porque nós tínhamos um processo isonômico, correto, alinhado, eu quero lembrar que nós já decidimos favorável a este marco. Então, houve a pronúncia do parquê, houve a situação da DAFO e o do outro parquê se pronuncia às folhas 36 a 38. É o relatório, excelência. Obrigado, doutor, relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Daniel Queiroz de Santana por meio de advogado com a finalidade de reformar o acordo número 11.181 barra 2019 que considerou irregular a contratação de empresa local mediante procedimento de inexibilidade de licitação para fins de intermediação de contratação de artistas, condenando o gestor a devolver a importância de 14.500 reais com aplicação de multa acessória fixada em 10% do valor a ser devolvido. A terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 26 a 31. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas no dia 30 de maio de 2019. Os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Compulsando os autos, verifica-se que a contratação direta de artistas, fundamentada na inexibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso 3 da lei nº 8666, barra 93, dar-se-á de forma direta ou através de empresário exclusivo. No caso em tela, a Fundação celebrou o contrato com uma empresa local, que ficou responsável pela intermediação da contratação de vários profissionais do setor artístico, com a finalidade única de viabilizar as apresentações em eventos aqui no Estado, contratados pelo Poder Público. A figura do empresário exclusivo, tratada no âmbito da lei de licitação e contratos, não deve ser confundida com autorização avulsa ou individualizada para determinados contratantes locais ou em dias de evento. Ao analisar o caso concreto, observa-se que a empresa local, sem qualquer concorrência, prestou serviço de agenciamento dos artistas, por livre escolha do gestor, sem imparo nas normas de regência. Aqui, para nós, portanto, isso aqui é ilegal desde 1993, desde a lei de licitações e não entendo que um julgamento diferente do tribunal a cada momento estabelece-se marcos. Acho que isso é sempre um discurso que está sendo colocado aqui e também entendo que não precisamos julgar da mesma forma o tempo todo. No momento que você vê que aquele julgamento está inadequado, até tem uma frase que diz assim, só os loucos não mudam de opinião. Eu acho que a gente tem que tentar corrigir. E, para mim, isso aqui é irregular e sempre foi. Mas vamos adiante. A questão colocada é de fácil compreensão, pois quando a lei permite contratar por inexibilidade, ela indica que há inviabilidade de competição. E esse é um ponto importante, porque quando as questões colocadas no artigo 25, elas falam claramente para o gestor, olha, aqui não tem como você licitar. Então, por exemplo, se você tem um determinado artista, ele é empresariado por alguém, se você quer contratar aquele artista, como é que você vai fazer a contratação sem passar pelo empresário dele? Então, é nesse caso que a lei permite a contratação direta. Agora, o Estado chegar, agencia uma empresa local e dizer que aquela empresa detém a exclusividade para aquela contratação, é uma situação que está completamente à margem da lei. E eu acho que seria, assim, muito ruim o tribunal dar guarida a esse tipo de situação. Bom, a situação da empresa interposta apenas para intermediar as contratações de artistas firmadas com poder público para apresentação em eventos locais é bem diferente da hipótese tratada na lei de licitação em contratos. Portanto, sem amparo para a contratação direta por inexibilidade e com clara oneração dos gastos. Aqui, nesse caso, apenas o que está acontecendo é que o poder público está onerando a contratação porque, de maneira desnecessária, está colocando alguém entre o artista a ser contratado e o poder público que está contratando. Então, é um dinheiro jogado fora, realmente. Tal entendimento encontra-se em consonância com a decisão mais recente do tribunal, acorda o número 10.695 de 2018, portanto, ele não é uma coisa ocorrida aqui no ano anterior, e com a interpretação do Tribunal de Contas da União acerca do dispositivo legal em questão, totalmente pacificado no TCU. Isso aqui não tem nenhum tipo de dúvida. Bom, ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para, no mérito, negar provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Eu quero dizer que eu comungo com o nosso procurador. Agora, o que está em discussão é a aplicabilidade da sanção e como nós vamos fazer a condução do processo. Então, eu quero lembrar que no início este tribunal só começou a olhar para estes processos em 2011 e eu fui relator dos processos. E os gestores foram condenados à devolução de 14 mil, 10 mil, 5 mil, 15 mil. mas em 2014 todos esses acordos proferidos em 2011 foram considerados assim por maioria deste pleno. Não, vamos entender assim. Tudo bem, o processo continua incorreto, mas como nós não estávamos para trás, não é justo que lá em 2011, que praticamente não houve, a partir daí a própria PGE começou a dizer que não deveria ser feito, mas esses iniciais de 2011 nós não vamos pedir a devolução. E é aqui que eu estou me alinhando, não no entendimento de que está correto ou não, é só no alinhamento da sanção que antes de 2011 nós também não aplicamos nenhuma. E eu quero dizer que eu fui contra. Inclusive, eu sou voto vencido inclusive nos recursos. Mas eu quero entender que é justo que nós tenhamos uma aplicação idêntica e isonômica a quem tem um contrato inclusive anterior àqueles que nós já mudamos. Este é anterior àqueles que nós já revisamos. E é por isso, e entendendo agora que há uma sensação de justiça neste meu voto, eu entendo que então se foi dado esta oportunidade para os demais, também tem que ser dado neste caso. Então é por isso que neste caso eu voto pelo conhecimento do recurso, por se reformar o acordo, excluindo a condenação, não estou dizendo que está correto não, excluindo a condenação dos 14.500, bem como a multa acessória, que se averbe a esta decisão e depois pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora? Não, não tinha. Hoje já o entendimento está pacificado. Não, é porque nós só fizemos a alteração até 2014. Hoje aqui, neste plenário, não há dúvida do que acontece depois de 2014. é que nós estamos decidindo uma situação lá de 2011, quando nós começamos, nós só invertemos aqui até 2014, para cá nós não, tanto é que esta decisão de 2018 é pela devolução, se eu ver em 2019 é pela devolução, que ninguém tem nenhuma interpretação de que este fato está certo ou errado. Era quando foi a situação que deveria ser, então, explicada, conduzida ou não. E é nesse sentido, então, que por causa disso eu voto pelo MAC, porque entendo que aquela revisão feita em 2014 foi um marco temporal. Só para entender também, seu presidente, a procuradoria, a procuradoria, ela se posiciona... Neste caso, não. Não, mas... Nos que ela se pronunciou e eles não atenderam, este tribunal pediu a devolução e manteve a devolução. Esse é o marco temporal só daí. Ok? Então, assim, nós estamos falando de 2011 a 2014. Que não tinha nem... Em 2011 o tribunal começou a dizer assim, não pode fazer. E a PGE, em alguns casos, começou a dizer assim, dentro do processo não faça, porque o tribunal já disse que não. Neste nós sempre demos a devolução sem problema. Nessa época... Só que este é anterior. O anterior é quando? O início desse... 2011. 2011. 2011 nós pedíamos a devolução. Pedíamos a devolução, mas não havia nem pronúncia de PGE nem nada. Certo. Este é anterior a esses, porque ainda é antes e até daqueles que já foram julgados. Certo. Então, em função disso, estou entendendo aqui, por uma questão de justiça, naqueles onde a PGE não se pronunciou, com 2011, posteriores a esse, nós já dissemos que ele não, então, não deveria devolver, aí nós vamos pedir nesta devolução, não. Entendo que neste também não caberia a devolução. Foi questão de coerência de marco temporal. É o entendimento... É porque está errado, está claríssimo, o parecer do ministerial está corretíssimo. Corretíssimo, o ministerial. Tem que analisar agora essa questão do marco temporal. Só estamos analisando a justiça ou não de se dar ou não a devolução em função das decisões que nós já tomamos aqui. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu quero deixar bem claro que quando se trata de marco, eu sou contra desde a época do Tratado de Tordesilhas. Desde a época de quê? Do Tratado de Tordesilhas, do Tratado de Marco. o nosso procurador. Sem dúvida. Conselheiro Ronaldo Polanco. Eu, particularmente, muitas vezes, a gestão pública contrata um empresário para viabilizar situações igual a essa ou porque não está com orçamento naquele período, porque vi muitos empresários que contrataram artistas e passaram o ano todo sem receber. E o evento tinha acontecido. muitas vezes, são operações que têm que acontecer, o recurso público não existe naquela hora e são lançados, a empresa vem para cobrir esse processo. Mas, como aqui a gente está vendo a lei, a lei diz que tem esse limite, não vê a realidade. Você imagina um secretário, o governador, contrato, vai ter a inauguração do aponte, em uma semana. Ele não tem tempo de fazer licitação, não tem nada, ele faz uma operação em ineligibilidade, joga para uma empresa, a empresa tem, corre o risco do capital dele. Em economia, o grande cálculo é o cálculo do risco. Os empresários se arriscam a fazer esses negócios para fazer, principalmente, igual aqui. Eu, às vezes, quando a gente pega qualquer processo e, olha, do jeito que está no papel, não é fácil ser um secretário quando chega e diz, eu vou inaugurar isso aqui, eu quero o cantor tal. Ele não tem como, ele faz, namarra, e esse intermediário tem essa brecha e acontece. O fato de acontecer, o povo dançou, como é que diziam os romanos, pão e circo, o que gosta do povo. Mas, na verdade, quando eu vejo que a questão do marco é fundamental, mas esse aspecto do que a gente decidiu aqui e fez o marco e temos que acompanhar. E acompanhar depois, fazer o registro certo. Para mim, o fato, eu estou questionando a contabilidade porque esse dia estava havendo os nossos registros contábeis, chegam atrasados, sabe, eu fico pensando como é que nós vamos tocar numa crise se você não tem os números na mão. Às vezes, o cara está ali e o governador não sabe porque não tem dinheiro e joga para o outro, faça-se, bote o seu CPF lá, bote, aí o cara bota o CPF, o evento sai, e o dinheiro não existe, aposta no futuro e nós aqui também não sabemos. Aí os relatórios que vêm aqui é só com base na lei. Enquadrou, a única metodologia que tem é que a lei não foi cumprida, não existe outra metodologia, não existe outros olhares. Então, eu parabenizo aí o nobre relator e eu vejo que a gente tem que discutir também para além da lei, pós-capitalismo, pós isso, pós aquilo, pós esses marcos e ver em que situação o gestor foi submetido para fazer isso. Situação de estresse. Eu acho que é muito importante o que o senhor falou, o dono conselheiro. E o seu voto acompanha o relator, não é isso? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu vejo também que a gente tem que ter muito cuidado quem está na gestão com o seu superior. Eu tenho uma coisa que o meu pai me ensinou que ele dizia, não resolva o problema do outro criando um para você. Então, se você está resolvendo um problema para o governador e está criando um para você, você tem que dizer ao governador, infelizmente, eu não posso fazer. Então, não vou criar um problema para mim. Conselheira Dulce, como vota? Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, mas eu quero destacar que realmente isso está errado, a conduta do gestor está errada, o parecer do ministro está correto. Não existia, nesse caso, nenhuma imprecedibilidade. Isso poderia ter sido resolvido conforme a lei, mas o tribunal tem um marco, os gestores foram julgados assim, e nessa hipótese, só nessa, eu vou acompanhar, então, o conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria. Eu acho engraçado, porque se tem um marco, foi feito aqui, pelos conselheiros. Quem? Por isso? Então, eu não entendo. Este marco não foi formalizado, igual a ata. Este marco é o marco das decisões. Eu não entendo, porque se tem, mas se tem um negócio, foi feito aqui, aqui nessa sala. foi, inclusive, uma leção minha, que não é recurso, inclusive, a reação do Ministério Público, também, a Tânia, em caráter excepcional, a Tânia, do Ministério Público, eu não entendo. Eu, eu particularmente adoro o marco, eu particularmente adoro a conciliação, eu particularmente adoro isso, porque se for para ter a lei, assim, não precisa de julgadores, gente, é tudo assim, é eletrônico, tchac, vem, cumpriu a lei, jamais de um alerta, os julgadores, eles são justamente para ponderar, para ver, para isso, para aquilo, eu sou a favor demais de marcar, acho que a gente deveria botar marco para um monte de coisa, agora, eu sou a favor que a gente assuma nossas, nossas decisões, isso eu sou, porque foi feito aqui, foi decidido aqui, então vamos fazer uma papeleta, ou então vamos discutir de novo, ou vamos refazer, ou vamos, mas tudo é aqui, foi aqui, não, está errado, está errado, mas eu vou votar agora sim, porque eu tenho marco, mas o marco foi feito por nós, gente, o marco foi feito por nós, então, se está errado, vamos refazê-lo, e vamos já confeccionar a papeleta, para que a gente possa, inclusive, se reportar, e os outros, eu quero dizer, que eu sou muito a favor de marco, eu acho muito interessante, a nossa jurisprudência, eu acho, princípios, hoje, hoje, o direito, é todo em cima de princípios. Inclusive, conselheira Nalu, teve um grande evento em Goiânia, sobre o marco de jurisprudência dos tribunais, inclusive, os tribunais, nós estamos em conjunto com todos os tribunais de contas, inclusive, acho que é hoje, essa semana, tem uma videoconferência do nosso pessoal aqui da DAFO, com o Tribunal de Contas de Rondônia, que foi eles que fizeram esse, levaram para Goiás, para Goiânia, essa experiência, que até é um programa, Epapiros, Epapiros, com Y, então, nós estamos tendo videoconferência, para nós chegarmos, quando você entrar no seu computador, esse processo foi julgado assim, você já sabe quais foram as decisões. Então, é interessante as nossas decisões, nesse sentido, para nós termos a nossa jurisprudência de resultado de processo. Conselheira Dulce, como vota? Não, eu ainda vou votar. Ah, desculpe. Ah, não, desculpe, ela votou. Já votou. Conselheira Dulce. Não, eu acho pertinente essa discussão, viu, conselheiro Malheiro, com todo o respeito, tudo, o Ministério Público de Contas pertinente. Eu acho que é pertinente, inclusive, a gente vê, essa, que para mim é mais pertinente ainda do que essa decisão, desse marco, essas nossas auditorias com relação ao combustível. A gente fez auditorias desde 2014, 2015, 2016, e elas ainda estão aguardando análise com os relatores, sem nenhum acordo, sem nenhum acordo. Eu tenho aqui da CESAC, da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Educação, da SEOP, da CESAC, da Heráclia, da EMURB, da EMURB, da Heráclia, da PASA, da PASA, da PASA, quer dizer, desde 2014, eu acho que essas coisas aqui, eu acho que é importante, essa coisa da ata, do marco, essa aqui também é tão importante contra a outra, mas eu voto com o relator e proponho, senhor presidente, aí eu quero acrescentar, não sei se é o voto ou se é a ata, que a gente, se acha que é errado, vamos discutir, reavaliar, fazer outra discussão. Eu acho corretíssimo. E proponho, inclusive, que na próxima semana a gente já possa fazer, essa discussão. Ela é... A senhora nobre conselheira, conselheira Maíra de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, aprovado por unanimidade, os termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo agora, 27, 7, 24, 7, 7, nobre com o relator, senhora, senhora, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência, excelência. Este é um processo que eu vou retirar de pauta, apenas fazendo a observação de que o controle que o tribunal tem feito com relação à despesa de pessoal tem gerado benefícios. Então, como no primeiro quadrimestre de 2019, a Tassiolândia se enquadrou dentro do limite, ele já está pedindo que sejam reanalisadas as multas para trás. Só que nós temos que esperar o segundo quadrimestre, e como o processo entrou em pauta sem esperar o mês de agosto, é por isso que eu estou retirando ele de pauta, porque nós também tínhamos conversado sobre isso. Bem retirado. Mas tinha esse olhar, a multa, se corrigir, e tirar. Como no primeiro quadrimestre, não entram os professores temporários, é fácil de chegar lá. Agora nós precisamos ver se ele se mantém no segundo quadrimestre. Passamos ao processo agora 124.274, que tem como relator, o senhor excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, só uma informação que seria interessante, o GU está aqui, para a gente tomar cuidado, porque muitas vezes, não sei se esse é o caso, mas o caso de Cruzeiro do Sul, os serviços, muitos serviços da prefeitura, estão sendo contratados por uma ONG, com ineligibilidade, e que não está vindo, eu sou o relator de lá, já fiz até, e não está vindo, essa despesa de pessoal, que é, deveria constar, mas não consta. Não é o recurso. Recurso próprio. Uma organização, não é o governamental. é uma ONG, que inclusive faz publicidade. Não, não é o serviço de limpeza, ramais, melhoramento de rua. Só uma coisa, é porque eu fico mexendo nas coisas, mas pelo que eu vi, nessa situação já foi aberto. Não, não, está aberto, está aberto. Tem aberto o processo, tem aberto o processo nesse sentido, já pela data. Já. Não, está aberto, o que eu digo assim, é que nesse caso, muitas vezes, o RGF chega aqui certinho. E não vem. Mas não vem constando isso, essa regra. Eu estou só colocando, o processo está aberto e tal. Para ter um cuidado nesse sentido. Não está incluso isso. Ter um cuidado, a DAFO, para analisar nesse sentido a inclusão desses... Qual é a mágica, não é? A mágica que estão fazendo isso. Sem dúvida, o nobre conselheiro. Porque tem a tal da, da credibilidade política, do patrimônio político. Quem demite, tem um custo. Ou quem a faz, tem um custo. Quem faz as manobras, não tem. Quem faz as manobras, não tem. Nobre conselheiro, com a palavra. Trata-se da prestação de contas do Fundo de Reparelhamento Policial, Furepol, do Corpo de Bombeiro do Estado Acre, militar, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2016. Responsabilidade de Antônio Carlos Marques Gundim, é o comandante-geral à época dos fatos. A nossa área técnica emitiu relatório preliminar as folhas 15 a 24, opinando pela regularidade com ressalva das contas em face do atendimento parcial dos anexos do nosso manual de referência. 87, barra 2013. Devidamente citado, gestor-se que do Inércio, pronunciamento ministerial, folha 29. É o nosso simples relatório. A palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. A prestação de contas de gestão e referência de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Gundim, comandante-geral do Corpo de Bombeiros à época, foi encaminhada tempestivamente a esta corte. Analisada pela primeira inspetoria, restou confirmada a falha em relação ao item 3 do anexo 7 do manual de referência, terceira edição, da resolução número 87, barra 2013, uma vez que não a autorização concedida em nome do titular da Cefaz não atende ao referido manual. Nessas condições, concordamos com o seu julgamento, como regular com ressalva, nos termos do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, valendo a incorreção mencionada como determinação para prevenção e correção cabíveis. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento é o mesmo parecer ministerial e pela notificação da origem para a correção das falhas apontadas nas próximas edições da espécie. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, o conselheiro José Augusto. Com o deputado, sua excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, sua excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com o deputado, sua excelência. Conselheira Nalu Maria. Conselheira Mais de Jesus. Com o relator. Provado por unidade, termo que vota o conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 24.728. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em face da decisão contida no Acordo 24.048,18, segundo a Câmara, terceirizará nos autos do processo 24.105, e aqui há por responsabilidade pela possível, na possível contratação irregulada, a senhora Caroline Vale de Magalhães. Na ocasião, a segunda Câmara, na sessão da segunda Câmara, realizada no dia 20 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial de 932, 30 de 8 de 2018, os membros da segunda Câmara, na ocasião, decidiram aplicar multa ao senhor Raimundo de Souza, Areal da Silva e Nilson Areal de Almeida, no valor que sempre se aplica, de R$ 357,00, mais a extinção da devolução dos R$ 453,81, questionado nesse ponto. Na peça vestibular, aqui eu faço a transcrição do acórdão, vou ler, na peça vestibular, o recorrente manifestou suas razões, argumentando que a tese da pequena monta não guarda com a legislação e jurisprudência e a legislação do tribunal, citando aqui o artigo 54 e o 103 da lei complementar 38, barra 9.3. Análise técnica das folhas 14 e 18, concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dá-lhe provimento para reformar o acordo recorrido. O parecer ministerial, a folha 23, é o nosso relatório, senhor. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração, formulado por este MPC, através de seu procurador, João Isidro de Melo Neto, contra o acordo número 2048, barra 2018, da Segunda Câmara, o qual aplicou multa individual de R$ 357,00 ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, diante da irregularidade do Poder Executivo de Sena Madureira pela contratação irregular de pessoal, mas deixou de imputar-lhe o respectivo ressarcimento do dano de R$ 537,53, bem como de R$ 345,87 ao senhor Nilson Roberto Arial de Almeida, referentes à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado à época. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade e postula a eliminação do equívoco por discrepância com o artigo 103, combinado por analogia com o caput do artigo 54, ambos da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, bem como por desacordo com os princípios da moralidade, probidade e indisponibilidade do interesse público, conforme ali defendido e reconhecido pela análise. Com efeito, basta para a reforma do julgado o fato de que os referidos dispositivos da lei orgânica desta Corte proíbem expressamente a liberação de dívidas, independentemente do valor. Ademais, o princípio da insignificância, típico do direito penal, também não se aplica neste âmbito, conforme já assentou o plenário, no parecer prévio número 688, barra 2019. Tampouco é adotado em série de aferição judicial, de improbidade administrativa, conforme sustenta a doutrina e a jurisprudência acostada. Isto posto, estando a decisão recorrida em desarmonia com o direito que se aplica ao caso, endossamos todos os argumentos expendidos e requeremos o conhecimento do apelo e seu provimento para fins da devida imputação do débito arbitrariamente dispensado. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Sr. Presidente, eu tenho votado aqui sempre para considerar que esse é um valor que fica muito oneroso para o setor público recuperá-lo. Mas eu também acho, igual o Ministério Público, que tem a sua lógica, mas a sua lógica jurídica de não cumprir. Mas eu vejo que nós temos os instrumentos corretos para fazer esse tipo de acompanhamento. Por exemplo, os relatórios de execução orçamentária, eles chegam no período certo. No período certo. Por que nós não olhamos esse tipo de prática se a pessoa não fez o registro dos pagamentos corretos, da folha de pagamento, onde deve permanecer ali a parte previdenciária com a parte patronal e do empregado, se for no regime seletista com o FGTS? Mas nós não observamos. Eu acho que se a gente observar ali, a lei é cumprida. Mas quando ele se torna um processo judicial mesmo, eu acho que ele não tem mais uma característica administrativa de gestão. Ele tem outro rumo. Aí o direito, eu acho que o que você coloca já perde a lógica, já passa a ter outros princípios, o princípio que também é do direito, a economicidade. Nós não podemos estar gastando tempo dedicar pessoas a esse tipo de situação quando deveria ser feito lá na origem. Se é para fazer gestão, e nós deveríamos acompanhar, e o gestor deveria ser melhor, imagina uma crise dessa. Então, nesse caso, eu discordo do olhar ministerial, porque vejo que é uma despesa que se transformou grande demais. Uma coisa, se você for listar por onde passa, aqui vem na tramitação de secretaria de sessão, área técnica, área de apoio, ministério público, gabinete, e aí se a gente incluir ainda lá quem vai cobrar, isso é um negócio de louco. Enquanto está faltando remédio nas escolas, ou nos hospitais, o professor ganha pouco, as condições de trabalho da polícia é limitado, e a gente com o pessoal dedicado a cumprir a lei. Tem que olhar o processo devidamente legal, a formalidade tem que ser cumprida, a realidade é sacrificada, mas a formalidade sim. Por isso, eu não concordo. E o meu voto é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas, no mérito pela improcedência do pedido, mantendo aqui na totalidade os termos do acordo 2048-18, segundo a Câmara, pela notificação aqui ao Ministério Público e do então gestor do resultado deste julgamento. e em seguida pelo arquivamento. Em votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Otônio Malheiro. Silêncio, na mesma linha, e é até importante, porque dependendo, esta é uma situação que dependendo da formação do pleno, nós temos tido algumas decisões, umas para lá, umas para cá. e vamos lá, hoje nós estamos todos filosofando um pouquinho, então eu vou filosofar aqui um pouco. Então, é como diz o Conselheiro Polanco, nós temos que ir muito para a prática, hoje nós ainda estamos discutindo a neoconstituição, já tem gente discutindo a pós-constituição, porque, na realidade, o direito que não se efetiva, não adianta estar escrito. Fomos, não tem nome não, Marinho. Temos que, na realidade, ter um direito prático, objetivo, correto, eficiente. Costumeiro. E aqui a discussão que nós temos neste item é o princípio da insignificância. Então, eu, conversando com a Conselheira Dulce, ela já me falou no outro, e eu acho até mais apropriado para a gente sair do princípio da insignificância e matar esse assunto. Então, sobre o princípio da insignificância, voltando, nós temos o STJ, na súmula 599, que diz que o princípio da insignificância não se aplica à administração pública. Ponto. Acabou. Mas, há uma exceção. Pronto. Estragou tudo. No STJ. O STJ diz assim, olha, no crime de descaminho, que é o artigo 334 do Código Penal, que está escrito no título 11 do Código Penal, nos crimes contra a administração pública, eu posso. Porque eu uso o princípio da insignificância. Crime. Porque é razoável. Crime, não é razoável. Mas eu não posso me amarrar à semântica da palavra, eu tenho que me amarrar ao objeto que eu estou julgando, direito da praticabilidade. É a natureza do objeto, é direito penal. Mas tudo bem. Mas já que nós não somos suficientemente sábios para discordar do STJ, e aqui eu faço referência que você não me acha suficientemente sábio, o STJ, o STF discorda? Então, pronto. Então, não é o malheiro que discorda. Ele não é suficientemente sábio para discordar do STJ. O STF trata a matéria penal. Mas o STF diz assim, a prática do crime contra a administração pública, você só não inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Então, eu tenho que entender que eu estou na parte da razoabilidade. Eu entendo que eu estou discutindo crime, eu entendo, mas eu estou discutindo um ato para poder depois aplicar uma pena. Mas pronto. Mas vamos encerrar esse assunto. Não se aplica o princípio da insignificância. Pronto. Encerrado, jogo minha toalha. Não quero mais esse princípio. Então, vamos apelar para um outro. Razoabilidade. O princípio da razoabilidade. Pronto. Então, pronto. Então, vamos fugir da discussão do princípio da insignificância. Se é crime, se é crime, se não é crime, se se aplica, não é se aplica. E vamos ser razoáveis. Como diz o conselheiro Polanco, olha o tempo de esforço que nós julgamos aqui por um valor de R$ 348. Vamos ser razoáveis. E se a lei estabelece, diz assim, olha, abaixo de R$ 8 mil, eu não quero nem licitar. E agora, ela diz assim, não quero mais nem saber dos R$ 8 mil. Agora é R$ 17.600. É R$ 17.200. Então, está razoável. Então, pronto. Não falo mais no princípio da insignificância. Mas eu quero me alinhar com o voto do nobre relator pelo princípio da razoabilidade. E assim sendo, eu voto com o relator por acatar o recurso e negar o provimento. É como voto, senhora. Conselheira Nalu Maria. Conselheira Dulce. Ah, desculpa, desculpa. Você me deixa tudo desorientado. Senhor presidente, faz muitos dias que nós estamos para discutir essa matéria. Eu tenho, inclusive, junto com o Ministério Público. Nós podemos chegar a um consenso. Nós não podemos aplicar realmente, a partir de 2017, com a súmula do STJ, e estabelece claramente que é em relação a crimes, e não em nenhuma outra ação. E a minha proposta aqui é o conselheiro Malheiro. E como nós, a conselheira Nalu já havia proposto, que nós possamos nos reunir todos os conselheiros e façamos, então, a aplicação do princípio da razoabilidade para aceder à maioria do pleno aqui, que entende que não se deve condenar, pode ser hoje aqui. Os valores pequenos. Vossa Excelência propõe que seja hoje, então? Sim, dependendo da decisão daqui para frente, se toma a decisão, tomar daqui. Está faltando o conselheiro Valmir. Eu já, como eu já tinha colocado a minha posição aqui, embora eu seja a única que sempre mantive a posição de que os valores pequenos devem ser devolvidos, mas que nós estávamos dispostos a fazer essa discussão para mudar, inclusive, conversamos com o Ministério Público e o Ministério Público. Sim, a gente pode tomar essa decisão e levar depois para os novos procuradores. Então, pronto, eu vou, então, nessa hipótese. Então, eu vou, então, a exemplo do outro processo em que eu fui a relatora, e esse também eu era a relatora, pedi pela condenação, pela devolução. Eu vou, então, aceder à aplicação do princípio da razoabilidade e vou acompanhar o conselheiro relator para que a gente encerre, então, essa discussão aqui no pleno. Essa se leu. Muito bem, conselheira Dulcinea. Muito bem. Conselheira Nalu Maria. Eu também, vou dar de parabéns, conselheira Dulcinea, de pesquisar, de tudo, mas, para mim, esse princípio da razoabilidade não é razoável. E mesmo somando três meses, quatro meses, cinco meses, não é razoável. Agora, conselheiro Malheiro e conselheira Dulcinea, veja só, quando você quer usar um princípio, eu tenho um processo que eu vou ter que trazê-lo semana que vem, o prefeito paga um servidor, três mil e pouco, de uma lei que não existe essa lei. Aí, mesmo três mil e pouco, não é uma questão do princípio de razoabilidade, é que ele pagou, dizendo que pagou em cima de uma lei, e essa lei não tinha. Então, aí não é razoável, aí é bem diferente. é má-fé, é outros princípios, mas, neste caso dessas multas, eu acho excelente. Parabéns aos conselheiros, a bem-conselheira Dulcinea, a gente tem que resolver. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também anseio por isso, que a gente possa se harmonizar, que podemos ter aqui decisões, realmente, que sejam a decisão deste pleno. Então, como já foi dito, a gente tem visto, na sessão retrasada, decidimos de um jeito. Na semana passada, tivemos outra decisão, onde o conselheiro José Augusto, a conselheira Dulce e eu, mudamos o entendimento e demos provimento ao recurso do Ministério Público, e hoje, já estamos novamente mudando. Então, eu continuo ainda com o meu entendimento e dou provimento ao recurso do Ministério Público, mas, dependendo do que se discutir, e esse tribunal decidir que, a partir de agora, nós vamos pensar desse jeito, eu me curvo a essa decisão. mas, agora, eu ainda continuo dando provimento ao recurso do Ministério Público. Só uma questão aqui. Jesus, na verdade, o meu voto também seria como o seu, quando o presidente pediu para que nós já decidíssemos hoje como vai ser a nossa... Eu nunca dei um voto, não. Eu entendi que, de acordo com o princípio da razoabilidade, eu também posso mudar o entendimento, mas, hoje, eu ainda permaneço assim. Vamos discutir depois? Não, a partir da decisão hoje tomada neste pleno, eu acho que já é uma decisão por unanimidade, no caso, ou por maioria, se a V. Exª for contra, vai se curvar a maioria. Então, por maioria, se o voto vencido ainda continuo dando provimento. Então, pois não. Vamos dar uma... Porque eu acho que essa questão previdenciária e trabalhista é tão fundamental e o trabalho que a área técnica tem lá, eu tirei um dia, uma manhã toda, fiquei com os técnicos, convidei uma empresa para vir aqui, das que eu acho que hoje ela está atendendo, 19 prefeituras, para ver como é que era o lançamento dessa parte pessoal. Então, tanto... Existe uma divergência, sabe, no processo, que até me parece que as formas de lançamento lá que tem no sistema não é completa. Seria interessante que a gente visse como é fazer uma auditoria de TI para ver como é que é feito o lançamento, como é que é oportunizado para o contador lançar a folha, que isso aqui é um problema na folha. E como é que o nosso coletor... Só um... Para a gente... Como é que o nosso coletor recolhe isso? Recolhe essas coisas das prefeituras. Porque eu quero sugerir, aqui está o nosso... Da área técnica, é interessante, o GU, para já ter um aplicativo para, na mesma hora, se o cara não pagou, não pagou, para fazer essa coisa em tempo real. Isso é muito sério, não pagar. Quantas pessoas, às vezes, chegam lá no banco, o seu fundo de garantia não está depositado. Aí o gestor percebe, no final do ano, que essa operação não aconteceu, aí vai lá e paga. Vai lá e paga. Com o recurso... Com o daily, né? Daily ali, desconta. Esse caso aqui parece que é um terceirizado. Mas nós poderíamos tomar todas as medidas para que não exista um trabalho muito forte na área de técnica lá, já fazer um aplicativo para... Folha de pagamento. Tá, o cara abriu a tela dele, vai fazer uma análise dessa, ele já sabe se o cara pagou os encargos previdenciários e trabalhistas, ou não. Se não pagou e pagou depois retardatariamente com juros e multa, aí eu faço igual a Nalu, a conselheira Nalu. Isso aqui já é sacanagem, né? Isso aqui já é um... Então, se é para fazer, vamos fazer completo, chamar o pessoal de TI e da área técnica e fazer logo um desenhozinho completo e não uma decisão aqui para atender a lei. Vamos fazer uma decisão para atender a gestão e o futuro do... Eu vejo que isso é um esforço, é dolorido, exige capacidade aí, mas é um resultado concreto para a gestão. É mais uma semestão. Pois não. Então, vamos ao voto. Excelente. Vou proclamar o voto por maioria no termos do voto do conselheiro relator, vencido... Divergindo. Divergindo a nobre conselheira Maria de Jesus. Agora, eu gostaria aqui só de proceder no seguinte sentido. já que essa corte por maioria a partir de agora temos... Trabalhado, senhor presidente. Sim, mas que seja encaminhada a todos os gabinetes esta decisão que, como diz a nossa ministra Rosa Weber, daqui para frente agora seja criado nesse sentido essa... É que era eu o voto que sempre divergia e eu acedio. E, pois é, e que agora pelo princípio da razoabilidade se possa... Agora, o valor da razoabilidade é que a gente tem que discutir ainda. Na reunião. E se a gente pode discutir numa reunião desse valor. Hoje ainda, se a gente conseguir dar uma... Junto com o Ministério Público. Agilidade aqui nos... Pois não. Decidi hoje. Vamos ao processo agora. Dar uma agilidade. É 124, 304. Obrigada. Tem como relator a vossa excelência a conselheira do CINEA. Obrigada, senhor presidente. O procurador-chefe doutor Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Estes autos tratam da prestação de contas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, exercício 2016. Responsável, senhora Bíblia Alexandre Araújo, Silvia Luciana Basso. Ele recebeu análise técnica. Foi feita a citação e a apresentação de defesa. do Ministério Público se pronunciou por seu ilícito, procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relator excelente. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Tratam os autos da prestação de contas anual da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, exercício 2016, sobre a responsabilidade da senhora Silvia Luciana Basso, diretora-presidente à época. A terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 936 e 971, propondo a audiência da gestora. Citada, a responsável apresentou tempestivamente a defesa, dando origem ao relatório conclusivo de análise técnica. O processo chegou ao Ministério Público em 17 de abril de 2019. Após a fase contraditória, a terceira inspetoria destacou a ausência de inscrição e restos a pagar no exercício de 2016 do montante de R$ 212.098,20 em favor da empresa Protege-SA referente ao contrato número 006-2014, descumprindo os artigos 35, inciso 2 e 36 da Lei Federal número 4.320-64. Compulsando os autos, verifica-se que o empenho foi anulado com a justificativa do encerramento do exercício e que a despesa seria empenhada no exercício seguinte. Na fase do contraditório, a gestora informou que, em razão da empresa Protege-SA ter ajuizado a ação de cobrança e o valor calculado com juros de mora ter ultrapassado o orçamento, a Fundação não realizou tal pagamento. Sobre o empenho, é necessário esclarecer que a obrigação é pré-existente e deriva de contrato celebrado pela administração. O empenho garante aos credores do poder público a execução dessa obrigação, representando a reserva de recursos na dotação ou no saldo existente nos termos do artigo 63 da Lei 4.320-64. Ademais, verifica-se que com a ausência de recursos financeiros houve o cancelamento do empenho de despesas processadas sem inscrição no resto apagado do exercício 2016 em desacordo com o artigo 36 da mesma lei, o que pode ensejar ato de improbidade administrativa, dano ao erário e viola os princípios da legalidade, eficiência e economicidade. Contudo, diante das justificativas apresentadas pela gestora, é preciso fazer algumas ponderações. Observa-se que o problema foi constatado em apenas um empenho, cuja anulação ocorreu por falta de recursos para pagamento do montante com juros de mora. A empresa credora ajuizou a ação de cobrança, levando o deslinde da causa para o poder judiciário. Nessas circunstâncias, em que pese a gravidade da falha, creio que deva ser relevada por se tratar de um caso isolado, não caracterizando prática reiterada e generalizada, levando-se em conta dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, este Ministério de Contas opina excepcionalmente pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a prestação de contas em tela, com fulcro no inciso 2 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo a pendência mencionada como determinação para correção cabível nas próximas edições da matéria, com observação e cumprimento das regras impostas pela Lei nº 4.320,64, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento. com a palavra, a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Assim como entendeu o Ministério Público, também voto pela aprovação da prestação de contas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC, relativo ao exercício 2016, considerando a regular com ressalva, regular na gestão do senhor a Bíblia Alexandre Araújo, considerando-a regular com ressalvas, na gestão da senhora Silvia Luciane Basso, valendo como ressalva a ausência de inscrição em restos a pagar do montante de R$ 212.098,20, que tem como credora a pessoa jurídica protege-se-á por força do contrato número 006,2014, em descumprimento aos artigos 35, segundo e 36 da Lei nº 4.320,64, remessa de cópia deste acordo a atual gestor da FUNTAC, assim como do acordo nº 10.615, 2015 para conhecimento e adoção de providência e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo. Aqui também justificando que essa inscrição, essa não inscrição em restos a pagar, nessa hipótese se justifica em razão da firma ter ajuizado a ação de cobrança, impedindo, então, o valor global de inscrição. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação... Regularidade com ressalva. Com votação, conselheiro José Augusto. Põe o voto. Antônio Malheiro. Silêncio, eu queria pedir vênia por não ter o mesmo entendimento, mas entendo que aqui nós temos uma irregularidade, porque este pleno sempre tem colocado, e aqui, lógico, cada um com o seu entendimento, de que resta pagar sem cobertura financeira, dá irregularidade independentemente do valor, e é essa a metodologia que nós temos adotado, pelo menos no meu entendimento, eu tenho adotado aqui. e neste caso, a gestão, inclusive, é reconfessa, porque o valor é de 212 mil e declara na sua defesa que cancelou o empenho porque não tinha dinheiro para pagar. Isso é a caracterização de resta pagar sem cobertura financeira, crime 359 do Código Penal. E nós temos em comunicado isso ao Ministério Público. Há uma ação e uma discussão de dívida, mas não dos 212, de 143, que eu entendo até que está fora dos 212 e que também ainda não saiu a decisão e que também não foi pago. Mas mesmo que os 143 estivessem nos 212, eu ainda tenho 70 que estão sem cobertura financeira. Então, nesse entendimento, convênia, indivíduo a vênia, entendo que as contas são irregulares, aplicação de multa gestor de 14.280 em função de restos a pagar sem cobertura financeira, comunicação ao Ministério Público em função do crime previsto no artigo 349 do Código Penal. É como voto, senhora. Minha excelência, permita-me, eu retifico o meu voto como eu estou considerando o aspecto de que previsto o cancelamento de... Não, 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 mas é não inscrição e é só pagar. De inscrição... E é isso aí? Perdão. Eu estou... Eu estou dizendo que retifico o meu voto e passo a poupar com o conselheiro do Código Penal. Outro fundamento sob a ótica de que efetivamente não pode existir essa rubrica não existe. Cancelado para pagar futuramente, isso não existe. Ou deixa crédito e não paga ou para pagar sobre esse crédito anteriormente eu não posso deixar sair. Só posso passar se tiver crédito. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com a relatora. Conselheira Nalu Maria. Relatora, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do conselheiro Malheiro. O que é o do Zé Augusto? Bateu na tráxia. Deu em tráxia. Acompanhe o voto do conselheiro Malheiro. Passamos ao processo 124, aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Não é... Passamos ao processo 124, 303, que continua como relatora conselheira do Sinéia Benício. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta. O senhor 124, 303. Retirado o processo de pauta. Passamos ao processo 131, 104, que tem como relatora a nova conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Esse é um processo simples, simples assim, porque dá para a gente até já comentar, os autos, eles foram abertos em entendimento à questão de um único item, o item 5. Senhor presidente, me perdoe, na verdade, eu ia levantar nos votos que foram vencedores, porque há dois gestores aqui, então, para a correção do voto do conselheiro Antônio Malheiro, que foi o voto vencedor, do gestor, então, do senhor Abib, é regular, então, é irregular só para a segunda gestora, então, só corrigindo, fazendo a correção do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Então, para o primeiro gestor, o senhor vota é pela regularidade. É a gestora da... Nesse sentido, então, o voto. Isso. Pois não, nobre conselheiro... Nominado, não é? Conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Então, esse aqui, no primeiro análise, viu, por falta de documentação que não tinham alcançado aquela... aquela meta que é... A meta não, é a lei de 15% na saúde, e aí... mas teve uma outra análise e o Ministério Público de Contas se pronuncia com sua procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. A Folha 2021 é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, senhor presidente, senhor procurador para a sua manifestação. Trata-se de tomada de contas especial destinada a apurar as informações omitidas do Fundo Municipal de Saúde de senador Guiomar no exercício 2014, conforme determinação contida no item 5 do Acordo nº 10.783, barra 2018, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. A instrução procedida apontou que as informações do Fundo Municipal relativas ao exercício 2014, embora não tenham sido apresentadas a esta Corte, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução TCE nº 87, barra 2013, foram encaminhadas conjuntamente com a prestação de contas da Prefeitura Municipal por meio do sistema informatizado de prestação e análise de contas, sendo analisadas no mesmo feito. Apurou também que, quando da análise das contas do Fundo Municipal de Saúde, a instrução inicial confirmou que, no exercício 2014, o município o senador Guilherme aplicou em ações e serviços públicos de saúde recursos da ordem de R$ 3.602.949,50, equivalente a 18,49% das receitas de impostos, inclusive transferências, cumprindo o disposto no artigo 7º da Lei Complementar nº 141, barra 2012, pelo que sugeriu a exclusão do item 5 do Acordo nº 10.783 e, por consequência, sua reformulação. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 9 de maio de 2019, de acordo com as peças constantes do feito e do SIPAC, verifica-se que as informações do Fundo Municipal de Saúde de senador Guilherme exercícios de 2014, de fato, não foram apresentadas de forma individualizada, todavia enviadas conjuntamente com as da Prefeitura Municipal. Observa-se também, por meio do sistema de informações sobre orçamento público em saúde, que os montantes das receitas e despesas relacionadas às ações e serviços públicos de saúde gerenciadas pelo Fundo Municipal de Saúde de senador Guilherme no exercício de 2014, homologadas pelo Ministério da Saúde, alinham-se com as apuradas pela instrução. Ademais, constata-se que, em consulta ao sistema de cadastro eletrônico de jurisdicionados deste Tribunal de Contas, o responsável pelo envio das informações do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2014 era o senhor James Pereira da Silva, prefeito e gestor da unidade orçamentária à época. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela conversão desta tomada em prestação de contas, uma vez que, embora tenha sido enviada conjuntamente com o da Prefeitura, não foi devidamente julgada para considerá-la regular nos termos do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. vou direto ao voto, excluir o item 5 do acordo número 10.783, 2018, plena ATCE, por considerar que as informações do Fundo Municipal de Saúde, senador Guilmar, relativas a esses 2014, foram encaminhadas desse Tribunal de Contas conjuntamente com as informações da Prefeitura, onde se constatou o percentual de 18,49, cumprindo dessa forma o limite mínimo anual de 15%, com as ações de serviço público na área de saúde, artigo 7 da Lei Complementar Federal, 141, de 2012. Encaminhar a cópia dessa decisão o senhor James Pereira da Silva, prefeito da época, e ao presidente da Câmara Municipal de Senador Guilmar, para conhecimento, após a sua formalidade de estilo, pelo acolhamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a relatora. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Dulcine. Acompanhe o voto. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relatora. Passamos ao processo 24.164, que continua como relatora a nobre conselheira Malu Maria. Muito obrigada, senhor presidente. Trata o presidente de processo de pedido de revisão da decisão contida no acordo 10.163, 2017, plenária. O senhor André Luiz Pereira assém, resignado com o seu T.O., protocolizou interpretivamente o recurso de reconsideração com fundamento no artigo 67 da lei complementar 38, que resultou no registro e atuação do presente pedido de revisão. As razões que ele colocava, solicitou ao prefeito dizer que fosse caminhar esse acordo com todas as peças contábeis referentes a exercício e análise, que em 31.3.2017 deu entrada nesse tribunal através do CIPAC as informações contábeis do município. Em seu entendimento, o envio dos documentos por si só dar início ao recurso de reconsideração necessitando a realização de pedido formal. Solicitou o recebimento provimento do presente recurso, reformando a decisão objeto do acordo supracitado, bem como do parecer 617.2017. Ele foi distribuído em 2017 o Ministério Público na lágrima da doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia a folha 43, 44 até o relatório do presidente. Com a palavra, seu silêncio procurador para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Pereira Sen e ex-prefeito de Epitácio Lange através de advogado regularmente constituído em desfavor da decisão do parecer prévio número 617.2017 e acordo número 10.163 ex-arado nos autos de processo número 21 804.2016.50 que o condenou a devolução de 7.159.521,22 relativo a 27,91% da receita arrecadada em face da ausência de informações e dos extratos bancários que atestam o valor disponível em dezembro de 2015. e ao pagamento de multa acessória de 10% do valor a ser devolvido. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento para excluir os itens 1 e 2 do acordo recorrido. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 13 de maio de 2019 analisando detidamente os documentos constantes dos autos verifica-se que o presente recurso foi registrado e autuado como pedido de revisão pelo fato de ter extrapolado o prazo permitido para interposição do recurso de reconsideração, meio adequado para promover a reforma do julgado. A peça inicial de folhas 2 a 5 refere-se a pedido de reconsideração cujo prazo para interposição é de 15 dias conforme dispõe a lei orgânica do Tribunal de Contas. O processo que originou a condenação da devolução de valores e aplicação da multa comprova que o gestor foi notificado da decisão no dia 1 de junho de 2017 tendo ocorrido o trânsito julgado no dia 17 de junho de 2017 valendo destacar inclusive que o presente recurso foi protocolizado no dia 19 de setembro de 2017. Neste caso o recurso de reconsideração é adequado porém tempestivo. O pedido de revisão por sua vez é tempestivo mas não se enquadra nas hipóteses do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 porém tendo em vista a ampla aceitabilidade que o tribunal tem dado a matéria passamos a análise de mérito. Analisando o sistema de prestação e análise de contas constata-se que o ente municipal obteve uma receita para o exercício de 2015 de R$ 25.376.356,94 ao passo que empenhou despesas no montante de R$ 25.187.982,95 gerando um superávit no valor de R$ 188.374,09 ademais verifica-se a confirmação da disponibilidade financeira no exercício em análise eis que foram encaminhados extratos e conciliações bancárias que totalizaram a quantia de R$ 2.710.524,37 sendo superior ao valor informado no balanço financeiro o que afasta a princípio a incidência de dano ao erário ante o exposto tendo em vista a ausência de dano este MPC opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento para 1. Modificar o parecer prévio número 617 barra 2017 considerando regular com ressalvo a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia exercício 2015 em razão da comprovação da disponibilidade financeira e envio intempestivo dos demonstrativos e 2. Anular o acordo número 10.163 barra 2017 plenário uma vez que foram erididos os seus fundamentos finalmente pela notificação da origem para que providencie caso ainda não tenha feito o ajuste do saldo nas demonstrações contábeis é o pronunciamento Com a palavra sua excelência relatora para seu voto É o mesmo o meu voto é o entendimento do Ministério Público só notificar continuando notificar o senhor André Luiz Pereira sempre feita a época do município de Epitácio Holândia também doutor Paulo Luiz Pedraza e a Câmara Municipal de Epitácio Holândia a DARFA para o acompanhamento do feito e depois o arquivamento dos autos é o voto em votação conselheiro José Augusto repõe a relatora excelência Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Conselheira Maria de Jesus com a relatora aprovado por unanimidade tendo a voto conselheira relatora que continua com a palavra com o processo 24802 esse processo também seu presidente é bastante conhecido pelo pleno ele o gestor que é o senhor Elson de Lima Farias prefeito de Jordão e resignado com aquela multa da 87 de 3.570 pede que a gente tire e o procurador foi o doutor João Exílio de Melo Neto as folhas 28 e 29 é o relatório senhor presidente comparado a sua excelência procurador para a sua manifestação é trata-se de defesa protocolada pelo senhor Elson de Lima Farias prefeito municipal de Jordão através de sua procuradora regularmente constituída senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha que também é responsável contábil do município autuada como recurso de reconsideração em razão de ter sido protocolada após o julgamento do processo 24 643 2018 a decisão recorrida objeto do acórdão TCE número 2192 barra 2019 da primeira câmara multou o recorrente em 3.570 reais em face do não envio das informações exigidas pela resolução TCE número 87 barra 2013 referentes ao segundo bimestre 2018 em suas razões o gestor alega que encaminhou tempestivamente as informações mas pediu seu descarte em 17 de agosto 2018 em face de diversas divergências detectadas após o falecimento do responsável contábil da prefeitura senhor Marco Antônio Caldas Lag ocorrido em 18 de maio de 2018 regularmente instruído a segunda inspetoria manifestou-se pela rejeição das razões de recurso e pela manutenção da decisão recorrida o processo foi recebido neste ministério público de contas em 31 de maio de 2019 compulsão dos autos verifica-se que o responsável não logrou comprovar que protocolou tempestivamente as informações relativas à resolução TCE número 87 barra 2013 relativas ao segundo bimestre de 2018 em verdade os documentos acostados a exordial referem-se ao terceiro bimestre de 2018 e foram protocolados em 7 de fevereiro e 12 de fevereiro de 2019 respectivamente além disso a instrução noticia que ditas informações ainda estavam omissas em consultas feitas em 5 de junho de 2018 e 9 de agosto daquele mesmo ano perante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto é o meu voto senhor presidente entendimento ministerial em votação conselheiro José Augusto acompanho silêncio Antônio Malheiro acompanho o voto senhora Ronaldo Polão acompanho o voto Dulcinea Benício com a relatora silêncio Maria de Jesus com a relatora muito bem aprovado por unanimidade nos termos da voto da conselheira relatora encerrada a pauta não havendo expedientes passamos as comunicações uma palavra sua excelência ao nosso procurador chefe pois não nobre relatora só lembrando a alteração na papeleta de julgamento que tratou da correção do sorteio na sessão administrativa para solicitar aqui já com a anuência do nosso e dos corrigidor a transferência no sorteio do FUNAGRO que é o fundo agropecuário que no sorteio se encontra ligado ao planejamento para inseri-lo na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio pois não nobre conselheira todos de acordo então aprovado com a palavra a sua excelência procuradora obrigado senhor presidente quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje obrigado conselheiro José Augusto senhor senhor bom fim de semana conselheiro Antônio Malheiro na forma excelência cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco nada a comunicar conselheira Dulcinea bom dia a todos e agradecendo a todos que nos ajudaram conselheira Nalu Maria mesma forma senhor presidente cumprimentar todos conselheira Maria de Jesus também cumprimentar todos os presentes e desejar um bom final de semana a todos gostaria só aqui de já adiantar ao pedido aqui do novo conselheiro Ronaldo Polanco na sessão que o nosso diretor da DARFA já me encaminhou aqui que está sendo criado o elemento de despesa para verificar se está sendo pago os encargos então ele disse que já está sendo criado aqui ele me botou fica muito fácil então eu acho que o entendimento de criação desse não sei se vai ser fácil ele está rindo ali em cima mas ele já mandou que já está sendo providenciado esse entendimento para ficar já a verificação dos encargos dentro dos processos então você vê que a equipe aqui está a equipe está atenta que ele já passou está online está todo mundo online aqui outra coisa só um minutinho minha amiga conselheira doutora Dulce quero também aqui comunicar esta corte que aproveitando essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui para registrar que durante o mês de junho a carta de serviço do tribunal de contas do estado acro foi implementada e já está disponibilizada no site da instituição no ícone ouvidoria agradecer a todos que participaram para esta carta ser já disponibilizada no ícone da ouvidoria Maria de Jesus e os demais muito bem encerrada a sessão convido uma para de hora regimental rain e as e as as Obrigado.